A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam o registro biométrico no terminal para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor observando se a presença foi computada. A presidência, no serviço do parágrafo 1º do artigo 132, do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega dos diplomas referentes a votos de congratulações formulados com os grupos de quadrilha junina do Estado. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos numa reunião ordinária da Comissão da Cultura e temos aqui um rito, enquanto inclusive chega a deputada Ana Paula, que é proponente dessa homenagem, nós vamos votar aqui alguns projetos, requerimentos, mas sejam muito bem-vindos e parabéns pelo trabalho que é feito aí pelas companhias juninas aqui do Estado, dos grupos de quadrilha. Inclusive, vocês devem estar com o tempo já escasso ensaiando para o próximo evento, não é verdade? Daqui a pouco, você também participa? Que legal. Como é que se chama? O Lucas é o mais jovem. Do lado do Lucas, seu nome? Melissa. Legal. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício da Secretaria Municipal de Cultura de Divinópolis, prestando informações relativas ao requerimento nº 5.945, 2024, de autoria da deputada Lohana, informando que os empenhos e pagamentos referentes à Lei Paulo Gustavo foram executados conforme o cronograma e que os montantes totais previstos para distribuição às artistas foi de R$ 1.985.669,19. Em referência à conclusão dos processos de encerramento de pagamentos, atualmente se encontram na Secretaria somente dois empenhos pendentes. Por fim, informa que a transparência dos valores distribuídos se dá pelo portal da Transparência da Prefeitura e os demais processos e informações estão dispostos no site da Secretaria de Cultura. Divinópolis é um exemplo para o Brasil. É, é muito bom. Ofício... Como é que é? Eu te dou. Ofício da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 6.022 de 2024, de autoria das deputadas Bela Gonçalves e Ana Paula Siqueira. Informando que, para a proposição e formalização de eventual apoio ao projeto Recicla-Belô, com planejamento e financiamento de programas de mania de resíduos, somente poderá ser apreciada se houver patrocínio por parte da Companhia do Carnaval 2025 e edições futuras, sobre o que ainda não há definição. Destacam que as demandas de patrocínio são recebidas pela Codend, com antecedência, e essa antecedência é mínima necessária ao exame de conveniência e oportunidade por parte da Diretoria Executiva para a posterior deliberação de atendimento. Ofício da Secretaria de Estado, Cultura e Turismo, prestando informações relativas ao requerimento 6.025 de 2024, de autoria da deputada Macaia Varisso do deputado Mauro Tramonti, informando que foi publicado o Decreto 48.819, de 10.05.2024, que regulamenta a Lei 24.462, de 26 de setembro de 2023, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Cultura, o Sistema de Financiamento da Cultura, Decentra a Cultura Minas e a Política Estadual de Cultura. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projetos de Lei 264.853.869.1364.2023, segundo turno, deputada Lohana. 3.782.3.893.2022, segundo turno, e 763.2023, deputada Macaia Varisto, em segundo turno. 3.232, no segundo turno, e 1.484.2023, primeiro turno, deputado Mauro Tramonti. 3.668.854.1.370.1.688, no segundo turno, 905.2023, primeiro turno, e 2.040, de 2024, em turno único, deputado Professor Cleito. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de Lei 3.232.2021, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a corporação musical Padre Trigueiro, do município de Bonfim e da outras providências. Autora, a deputada Ione Pinheiro, evoco a relatoria. De autoria, da deputada Ione Pinheiro, na forma aprovada em primeiro turno, a proposição e análise reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a banda de música Padre Trigueiro, do município de Bonfim. A Comissão de Cultura, em sua análise, considerou que, de acordo com a referida lei, a corporação musical Padre Trigueiro, para a banda de música Padre Trigueiro, entendendo que tal reconhecimento reflete adequadamente a manifestação cultural que se pretende homenagear e que já é amplamente reconhecida pela comunidade local. Assim, com o intuito de promover essa alteração, apresentou o substitutivo número 2, que foi aprovado pelo plenário da Casa. Em resumo da matéria, em segundo turno, essa comissão reafirma o posicionamento exarado em primeiro turno. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 3.232, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Encerra-se a votação. Aliás, discussão. Em votação, o parecer, as deputadas e os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei 3.268, de 2021, em segundo turno, que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o caminho do imigrante italiano, composto pelos municípios de Orofino, Jacutinga e Monte Sião. Autor, deputado Dalmo Ribeiro, eu sou relator e passo a emitir o parecer. Projeto em análise, na forma originalmente proposta, buscava reconhecer alguns municípios que integrariam a rota histórica da imigração italiana em Minas Gerais. Assim, propusemos, no primeiro turno, o substitutivo número 1, que apresentamos, que a homenagem fosse direcionada à contribuição dos imigrantes italianos para a cultura mineira. Essa foi a forma aprovada em plenário. Na oportunidade de rever a matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação. Portanto, diante do exposto, opinamos pela aprovação, no segundo turno, do projeto de lei nº 3.268, 2021, na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão, em votação, o parecer, as deputadas e o deputado que o aprova, permanece. Como se encontra, está aprovado o parecer. O projeto de lei nº 3.893, em 2022, no segundo turno, reconhece, como de relevante interesse cultural do Estado, a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Pretos, do município do Cerro, a autora, a deputada Andréa Jesus, a relatora, a deputada Beatriz Serqueira, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todas as convidadas e convidados da audiência que vai acontecer daqui a pouquinho. Vocês estão me escutando, gente? Estou bem? Então, está bem. De autoria da deputada Andréa de Jesus, a proposição em epígrafe reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e dos Homens Pretos do município de Cerro. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma de substitutivo número 1, retornando a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com 102, do regimento interno. O nosso parecer, presidente, é pela aprovação do projeto de lei 3.893, de 2022, no segundo turno, na forma do vencido no primeiro turno. Ou seja, o mesmo que nós votamos e aprovamos no primeiro turno é o nosso parecer para a votação em segundo turno, parabenizando a deputada Andréa de Jesus pela importante iniciativa. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão em votação. O parecer as deputadas e o deputado que o aprova permaneçam como se encontra e está aprovado o parecer. O projeto de lei 3.894, de 2022, em segundo turno, reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Preto Velho de Belo Horizonte. Autora, deputada Andréa de Jesus. Relatora, deputada Beatriz Serqueira, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. De autoria da deputada Andréa de Jesus, a proposição em epígrafe visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado a festa do Preto Velho de Belo Horizonte. Aprovada no primeiro turno na forma de substitutivo número 1 com a emenda número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer de segundo turno nos termos do artigo 189, combinado com 102 do regimento interno. A nossa conclusão, presidente, é pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 3.894 de 2022 na forma do vencido em primeiro turno, ou seja, da mesma forma, com o mesmo conteúdo já aprovado no primeiro turno. E aproveito a oportunidade para parabenizar a deputada Andréa de Jesus pela importante proposição. Obrigada, deputada. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. As deputadas e o deputado que aprovam, permaneça como se encontra e está aprovado o parecer. Projeto de lei 264 de 2023 em segundo turno de minha autoria, portanto, passo a presidência dos trabalhos da deputada Lohana para colocar em discussão e votação, o parecer. Parecer de segundo turno do projeto de lei nº 264 de 2023 de autoria do deputado professor Clayton, que tem por objetivo reconhecer a importância da estrada real para Minas Gerais. Em nossa análise do primeiro turno, enfatizamos que a estrada real, bem como o seu trajeto de inspiração religiosa, é uma rota turística de visibilidade que amplia o conhecimento acerca de um período fundamental da nossa história. Na oportunidade de rever a matéria, permanecemos favoráveis à sua aprovação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei nº 264 de 2023 na forma do vencido no primeiro turno. Então, em votação, o parecer, deputados que concordam, permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer e eu devolvo a presidência ao deputado professor Clayton. Obrigado, deputada Lohana. Projeto de lei nº 694 de 2023 em segundo turno e reconhece como de relevante interesse turístico e cultural o trecho mineiro da Rota Imperial. Autor, deputada Adriana Alvarenga, relatora, deputada Lohana, a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Parecer, segundo turno do projeto de lei nº 694 de 2023, autoria do deputado Adriana Alvarenga. O projeto reconhece do projeto de lei nº 694 de 2023, em votação, parecer as deputadas e o deputado que aprova permanece como se encontra, está aprovado o parecer. Projeto de lei, 763 de 2023, em segundo turno do agora presente na audiência, autor, deputado Leleco Pimentel, que reconhece como de relevante interesse cultural, religioso, paisagístico, turístico e social de natureza material e imaterial de Minas Gerais, o acervo do santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Piranga. Relatora, deputada Beatriz Serqueira, quem passa a palavra para emitir o seu parecer. de autoria do deputado Leleco Pimentel, a proposição em epígrafe visa reconhecer como de relevante interesse cultural, religioso, paisagístico, turístico e social, de natureza material e imaterial de Minas Gerais, o acervo do santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, em Piranga. Provada no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com 102 do regimento interno. A proposição empígrafe, em sua forma originalmente apresentada, visava reconhecer como de relevante interesse cultural, religioso, paisagístico, turístico e social, de natureza material e material de Minas Gerais, o acervo do santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, de Piranga. Nosso parecer presidente é pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 763, de 2023, na forma do vencido em primeiro turno, ou seja, conforme ele já foi votado em primeiro turno, e aproveito a oportunidade para parabenizar o deputado Leleco Pimentel pela importante iniciativa. Em discussão, o parecer. Presidentes, deputadas Beatriz e Lohana, eu já estive hoje pela manhã agradecendo, porque hoje tem sido assim intensa a participação. O Santuário de Bom Jesus é para nós na cidade de Piranga, cidade do mestre Piranga, do mestre Ataíde, um lugar também importante do Alto Rio Doce, onde nós mantemos as relações com os povos dentro deste ambiente sagrado, mas com uma profunda ligação com as belezas naturais. É por esta razão que este santuário é hoje um dos lugares mais bonitos das Minas Gerais. e, sem dúvida alguma, tem ali uma espécie de encanto tricentenário que ligava esta ordem da Companhia dos Filhos da Morte que se instalou no século XVIII entre dois santuários importantes, o do Caraça e o de Bom Jesus em Piranga. Então, esses caminhos continuam sendo visitados há quase 300 anos e, por esta conservação deste belo patrimônio, nós temos muita alegria de estar aprovando este projeto de lei em segundo turno, que, em breve, também se tornará lei. E nós, que já temos contribuído com recursos para o restauro, para a recuperação, lembrando que a Fundação de Arte Ouro Preto, outro projeto que já vem em sequência, é responsável pelo restauro e a policromia e todo o acervo desta nossa região sendo mantido. Claro que tudo isto com uma triste história que a igreja que ali havia foi destruída na década de 70. Então, é por isto que nós estamos aqui fazendo justiça quando votamos esse parecer a quem eu agradeço não só ao presidente, mas à relatora, a deputada Beatriz. Muito obrigado. Parabéns, deputado Leleco. Encerra-se a discussão. As deputadas e deputados que aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado o parecer. projeto de lei 854-2023 em segundo turno que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a rota Caminho da Boiada de Guimarães Rosa nos municípios de Três Marias, Corinto, Morro da Guerra, Curvelo, Curvelo, Cordesburgo e Araçai. O autor, deputado Lucas Asmá, na condição de relator, passa a emitir o meu parecer. Na forma aprovada em primeiro turno, a proposição em análise visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o caminho da Boiada, percorrido pelo escritor João Guimarães Rosas em 52, compreendendo os municípios de Três Marias, Corinto, Morro da Graça, Curvelo, Cordesburgo e Araçai. Na Comissão de Cultura, o substitutivo número 2 aprimorou a proposição quanto à técnica legislativa, versão esta aprovada pelo plenário. No mérito, foi considerado que o percurso do caminho da Boiada, tendo inspirado o escritor Guimarães Rosa, marcou a tradição cultural de Minas Gerais, fazendo jus ao título de relevante interesse cultural do Estado. Na oportunidade de reestudo da matéria, segundo turno, essa comissão acolhe sugestão de emenda do autor, o deputado Lucas Asmar, que inclui no traçado do caminho da Boiada o município de Félixlândia, ao lado dos demais municípios já rolados no parágrafo único do vencido no primeiro turno. Consideramos a proposta pertinente, tendo em vista que o município se situa às margens do caminho percorrido por Guimarães Rosa e faz parte dos projetos da instância de governança regional Guimarães Rosa direcionados ao circuito com uma sinalização turística que demarca a rota autoguiada caminho da Boiada. Diante do esforço, somos pela aprovação do projeto 854-2023 no segundo turno na forma do vencido no primeiro turno com a emenda número 1 apresentada a seguir. Emenda número 1, desse ao parágrafo único do artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º parágrafo único. O caminho mencionado no CAPT compreende os municípios de Três Marias, Corinto, Morro da Garça, Félixlândia, Curvelo, Cordesburgo e Araçai. Esse é o parecer parabenizando o deputado Lucas Asmar por resgatar a memória do grande Guimarães Rosa. Em discussão ou parecer? Encerra-se a discussão. Em votação parecer? Obrigado, Flávio. Durante a discussão recebemos a emenda e essa presidência informa que nos termos do artigo 242 do regimento interno a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive proposta de emenda. Na qualidade relator da matéria informa que a proposta de emenda apresentada já está incorporada no parecer. Continua então em discussão. encerra-se a discussão. Em votação o parecer salvo proposta de emenda às deputadas. O deputado que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado o parecer. Com a aprovação do parecer fica prejudicada a proposta de emenda número 1 nos termos do artigo 284 1 do regimento interno. Projeto de lei número 869 de 2023 em segundo turno do deputado doutor Jean Freire que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado o sítio natural Pedra Branca localizado em Itamaraty de Minas. O autor deputado doutor Jean Freire como eu disse relator a deputada Lohana quem passa a palavra para a emissão do seu parecer. Parecer segundo turno do projeto de lei 869 de 2023 de autoria do deputado doutor Jean Freire o projeto reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Pedra Branca localizada em Itamaraty de Minas. Na forma aprovada em primeiro turno a proposição visa reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o sítio natural de Pedra Branca e a proposição foi aprovada para o plenário na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Cultura que promoveu ajustes em conformidade com a legislação. Endossamos o entendimento que o sítio natural Pedra Branca constitui referência paisagística e cultural para a cidade de Itamaraty e de Minas razão que justifica seu reconhecimento como interesse cultural do Estado. Sendo assim somos pela aprovação do projeto de lei 869 de 2023 no segundo turno na forma do vencido no primeiro turno. É isso, presidente. Em discussão ou parecer? Em certa discussão ou votação? Parecer as deputadas e deputadas que aprovam e permanência como se encontra está aprovado. Projeto de lei 1364 de 2023 em segundo turno que declara como patrimônio histórico e cultural de natureza material e imaterial do Estado a fundação de arte de ouro preto a FAOP criada em 1969 e localizada no município de ouro preto. Autor deputado Leleco Pimentel relatora deputada Lohana a quem passa a palavra para emitir o seu parecer. Parecer de segundo turno do projeto de lei 1364 de 2023 de autoria do deputado Leleco Pimentel que visa declarar como patrimônio histórico e cultural de natureza material e imaterial do Estado de Minas a fundação de arte de ouro preto FAOP criada em 1969 e localizada no município de ouro preto. Em nossa análise de primeiro turno consideramos pertinente prestar a homenagem proposta a referida instituição e a sua atuação em favor dos direitos culturais das diversas linguagens artísticas e preservação do patrimônio cultural. Na reanálise que agora nos cabe permanecemos favoráveis à aprovação da matéria em apreço. Diante do exposto opinamos pela aprovação no segundo turno do projeto de lei 1364 de 2023 na forma do vencido em primeiro turno. É isso, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão o parecer para discutir deputado Leleco Pimentel. Eu prometo ser breve mas hoje nós reconhecemos aqui a fundação de arte de Ouro Preto. Nós estamos falando de Casa Guignar, nós estamos falando das duas únicas estruturas fora da capital da Secretaria de Cultura. Eu sempre lembro o Museu da Cachaça que está lá em Salinas e a FAOP em Ouro Preto que reuniu as escolas de arte e que, deputada Beatriz, professores ali são chamados de monitores. eles fizeram um concurso em 2014 a maioria adoecidos e no outro dia participando das audiências públicas em defesa dos servidores a gente vai aprendendo eles recebem ainda menos que os ASBs concursados nós já tivemos é uma história muito grave então quando a gente faz o reconhecimento aqui da FAOP e a gente também se coloca para trabalhar com a questão desses servidores para corrigir essa injustiça a gente também se soma à luta dos servidores portanto é justo reconhecer a fundação mas sem os trabalhadores servidores não há nada que se sustente não há política pública não é mesmo então a gente agradece aqui a comissão também pela aprovação pretendo pretencioso acho que com o voto dos senhores e das senhoras porém a gente tem esse compromisso com os servidores que ali estão sendo castigados maltratados conforme faz o governador com todas as categorias de servidores do estado de Minas Gerais obrigado presidente obrigado relatora obrigado deputado parabenizando por mais essa iniciativa encerra-se a discussão do parecer em votação parecer as deputadas e o deputado que aprovam permaneça como se encontra está aprovado o parecer o projeto de lei 1370 do segundo turno reconhece como de relevante interesse cultural social econômico do estado o festival de morangos rosas e flores realizado no município de Alfredo Vasconcelos o autor deputado coronel Henrique na condição de relator passa a emitir o meu parecer sua forma original a proposição epígrafe visava reconhecer como de relevante interesse cultural social econômico do estado festival de morangos rosas e flores realizado no município de Alfredo Vasconcelos entendeu essa comissão ratificado pelo plenário da casa que não há fato novo que justifique alterar a posição anteriormente adotada portanto opinamos pela aprovação da matéria na forma do vencido em primeiro turno em discussão o parecer em votação parecer as deputadas e o deputado que eu aprovo permaneça como se encontra está aprovado último projeto aqui na pauta 1688 2023 em segundo turno reconhece como de relevante interesse cultural do estado o evento ore comigo o autor deputado Eduardo Azevedo na condição de relator passo a emitir o meu parecer a proposição em análise visa reconhecer o festival de música gospel ore comigo music festival como de relevante interesse cultural do estado na oportunidade de reavaliar a matéria diante da ausência de novos fatos que ensejam reconsideração do posicionamento antes adotado permanecemos favoráveis à aprovação da proposição na forma do vencido em primeiro turno diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1688 2023 no segundo turno na forma do vencido no primeiro turno esse é o parecer em discussão o parecer encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e o deputado que o aprova permaneça como se encontra está aprovado o parecer terceira fase ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento do deputado Leleco Pimentel que seja realizada audiência de convidados para debater acerca do movimento conhecido como arte contra a barbárie e ainda proceder à entrega dos diplomas referentes aos votos de congratulações já aprovados nessa comissão de cultura nos requerimentos de números 8.744 9.033 de 2024 em discussão aliás em votação requerimento as deputadas e o deputado que o aprova permaneça como se encontra está aprovado o requerimento passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública cuja finalidade é proceder à entrega dos diplomas referentes a votos de congratulações formulados com os grupos de quadril junina do Estado eu 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 queria primeiro agradecer a presença de vocês mais uma vez a paciência de escutarem aqui a leitura desses pareceres inclusive hoje vocês deram até sorte porque foram 14 projetos em segundo turno então a leitura aqui ela é muito mais rápida mas nós já deixamos aqui para vocês entenderem 14 projetos que vão para a votação em segundo turno no plenário para se transformar em projetos de lei e oi se transformar em lei desculpa obrigado pela correção transformar em lei é porque a gente está aqui com um pouquinho até depressa para não cansarem muito vocês não cansar muito vocês perdão mas olha eu só queria dizer deputada Beatriz Siqueira deputada Lohana deputado Leleco Pimentel o quanto é prazeroso gratificante participar dessa comissão de cultura da Assembleia de Minas por conta dos projetos que são aprovados aqui praticamente todas as quartas-feiras eu vou só relembrar a vocês quanto a nossa cultura ela é riquíssima vejam só nós passamos aqui pela corporação musical Padre Trigueiro grupo musical município de Bonfim por um caminho do imigrante italiano lá no sul de Minas em Ouro Fino pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos do município do Seu e diga de passagem uma das Irmandades leigas mais importantes mais antigas que nós temos na nossa história inclusive uma Irmandade que representa a resistência da negritude a afirmação da nossa cultura afro na história colonial brasileira da festa famosa a festa do preto velho em Belo Horizonte percorremos aqui o crer que é o caminho religioso da estrada real que se torna de relevante interesse cultural até para valorizar esse caminho que foi utilizado politicamente de forma até excusa no passado por um ex-governador mas que precisa ter o seu reposicionamento pela importância histórica arquitetônica religiosa cultural antropológica não sei se eu falei gastronômica falei gastronômica também falamos aqui do trecho da rota imperial do acervo do santuário do senhor bom Jesus de Matosinhos que o deputado Alec Pimentel muito bem explicou para vocês a importância histórica e também a relação afetiva que existe com aquela comunidade san rilé san rilé muito bem aqui Guimarães Rosa sítio natural da pedra branca a fundação de arte de ouro preto festival de morangos de Alfredo Vasconcelos e também um evento gospel já tem uma tradição grande realizada aqui no mineirão já há um bom tempo e estamos aqui para homenagear uma das grandes tradições mineiras brasileiras que é exatamente a festa junina e especificamente a de Belo Horizonte que sem dúvida nenhuma é a melhor do Brasil então essa comissão e aí chegou a autora soprar aqui o seguinte a deputada Ana Paula Siqueira está chegando eu falei não eu vou falando aqui até ela chegar então nesse momento nós vamos passar para essa fase que compreende audiência pública cuja finalidade é proceder a entrega dos diplomas referentes a votos de congratulações formulados com os grupos de quadrilha junina do estado questão de ordem deputada Lohana deputado nosso presidente professor Clayton deputado Lelé com grandes projetos aprovados nossa deputada Ana Paula Siqueira autora do requerimento e todos os convidados para essa audiência tão importante para esse voto de congratulações brilhantemente feito pela nossa amiga deputada Ana Paula queria cumprimentar queria cumprimentar a todos vocês abraçá-los muito carinhosamente sintam-se abraçados infelizmente eu não conseguirei ficar para a audiência porque eu vou participar do festival do clima agora aqui em Belo Horizonte cinco horas e o cidade que tem trânsito né gente então eu não posso brincar com o horário porque mesmo tudo atrasando a gente tem que se planejar mas queria dizer a todos e todas do meu carinho da minha ansiedade para todas as nossas festas juninas e dizer que a Ana Paula tem que convidar a gente para conhecer todas as festas de vocês porque eu tenho certeza que é desse tipo de agenda que a gente gosta ainda mais aqui na comissão de cultura viu Ana obrigada viu professor Cleiton nós que agradecemos deputada Lohana pela ordem deputada Beatriz Serqueira de igual forma presidente eu já cumprimentei todos os convidados e convidadas e homenageados né e homenageadas nessa audiência quero parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira na política a gente tem várias tarefas mas eu acho que uma tarefa importante é a celebração porque quando a gente celebra a gente diz o que é importante a gente diz o que você faz essa ação cultural ou às vezes uma ação de resistência é importante né então é um reconhecimento do poder legislativo e eu sou da opinião de que a gente tem que ocupar os espaços com as nossas vozes com as nossas dores com as nossas lutas e com aquilo que merece ser celebrado não quero deixar um abraço a todos que serão homenageados e homenageadas parabenizar a deputada Ana Paula Siqueira que é uma luta importante é uma luta muito importante é uma pauta muito importante é cultura né gente se a gente não cuida da cultura só fica a cultura elitizada do opressor oficial né que vai invisibilizando o que é importante na vida de cada um de nós então parabenizar mas eu vou pedir que vocês me perdoem a ausência porque eu também já tinha tarefa aqui são múltiplas tarefas e a gente vai se dividindo mas eu queria deixar aqui um abraço e parabenizar por esse importante momento a comissão de cultura eu falo que ela é hoje a melhor comissão da assembleia legislativa por todos os projetos e olha que eu sou presidenta de comissão de outra comissão mas pelos projetos que estão pautados e por essa oportunidade da gente celebrar o que é importante quando a gente celebra a gente se fortalece para que a gente aprimore cada vez mais e cuide da memória porque a memória é uma tarefa de cada um de nós cuidar sempre delas então um forte abraço e feliz audiência para vocês a hora do deputado Aleco Pimentel só tem uma coisa para dizer Viva São João Obrigado presidente São Pedro até Santana Santa Antônia e até Santana a gente dança parabéns a todos todos os santos aqui já foi hoje do candomblé também ao gospel importante para não dar ciúme em Santo Antônio Viva Santo Antônio Pronto Viva São Pedro Viva Santana Viva Santana Não por coincidência Ana viu Vamos suspender só por alguns minutinhos só para definir aqui com a deputada Ana Paula a organização daqueles que virão para a mesa estão suspensos os trabalhos Amos superintendentes de bibliotecas museus e economia da criatividade representando o nosso secretário Leônidas José de Oliveira da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo seja muito bem-vinda SEM João Paulo Martins presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais representando também o nosso secretário Leônidas José de Oliveira e a secretária da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo bem-vindo João Paulo convido para a mesa Flora Ferreira de Castilho da quadrilha Pé Rachado também aqui Luiz Carlos Ferreira de Castilho que também representa a quadrilha Pé Rachado registro ainda a presença de Fernando Gonçalves Martins dos Santos que é presidente do Grêmio Recreativo Arraiá do Pé de Serra bem-vindo Fernando Cleis São Paulo da Silva que é presidente da Associação Cultural e Recreativa Paixão Junina Mineira Denilson Lopes Castilho presidente da Associação Cultural de Quadrilha Pé Rachado registro a presença também de Weider Felipe Sabino Pinto presidente da Associação Cultural de Quadrilha Nova Geração cadê? Opa levanta Franciele Nayara Gonçalves de Souza Venâncio representante do Grupo Arraial Milho Verde representando Bruno da Silva Monteiro da Silva que é presidente do Grupo Arraial do Milho Verde Igor Paulo diretor do Instituto Socioeducativo Quadrilha Pipoca Doce levanta aí que representa aqui o Rômulo Miria presidente do Instituto Socioeducativo Quadrilha Pipoca Doce Rafael Durão Borges presidente do Grupo de Quadrilha Junina Arraiado Pequizá de Montes Claros Rapaz Arraiado do Pequizá não tem nada a ver com Montes Claros na terra do Pequim brincadeira Flora Ferreira de Caxina integrante da Associação Cultural Quadrilha Flora está aqui do lado Luiz Querdos também está aqui conosco eu queria registrar a minha alegria a satisfação enquanto presidente da Comissão de Cultura de tê-los aqui nós temos aqui um trabalho que os representantes da Secretaria sabem muito bem deputada Ana Paula nessa comissão eu fiquei muito assustado quando nós assumimos essa comissão e fomos fazer um levantamento da questão dos recursos que eram destinados sejam eles recursos públicos ou até mesmo de renúncia fiscal destinados à cultura mineira tal a minha surpresa que nesse levantamento descobrimos que entre 2018 a 2022 90% desses recursos ficaram concentrados na região centro-sul de Belo Horizonte Minas Gerais com 853 municípios Minas Gerais com diversas regiões Minas Gerais com uma diversidade enorme viu a concentração dos recursos em uma região muito específica daqui de Belo Horizonte foi nem a região metropolitana e nem a cidade de Belo Horizonte a região centro-sul de Belo Horizonte onde diga de passagem estão escritórios e consultorias que têm condições de captar recursos por conta da expertise e da especialidade dos mesmos e é claro que quem é mais contemplado são aqueles que podem pagar por isso então nós começamos aqui nessa comissão uma luta para democratização descentralização expansão desses recursos para atingir os quatro cantos do Estado os 853 municípios consequentemente os fazedores e promotores de cultura do Estado e a Secretaria ela tem sido grande parceira nessa luta atendendo não só os nossos pedidos mas ao mesmo tempo promovendo política pública como a aprovação do Decentra Minas que foi sem dúvida nenhuma um grande ganho um grande avanço no que diz respeito a essa democratização segundo eu sempre tenho dito deputada Ana Paula que a gente precisa promover a cultura para fazer com que essa cultura ela seja um fator gerador de emprego e renda para que o promotor fazedor de cultura ele possa viver de cultura eu fico pensando por que que aquelas pessoas da minha cidade de Varginha lá do meio sul de Minas não podem ter oportunidade de ver a apresentação tão brilhante das quadrilhas aqui de Belo Horizonte se eles tivessem financiamento eu tenho certeza que poderiam durante o ano todo percorrer os quatro cantos do estado para levarem a sua dança para levarem a sua apresentação que é muito mais do que dança porque é uma verdadeira encenação teatral aquilo que é feito através do evento que aqui em Belo Horizonte é promovido por que não nós temos a oportunidade de fazer com que isso chegue aos quatro cantos do estado porque o mineiro merece ver o que Minas tem de bom e é por isso que a gente tem discutido aqui também uma forma de fazer com que o promotor aquele que é fazedor de cultura a gente gosta muito dessa expressão ele possa ter a oportunidade de fazer como acontece em alguns outros países então fica aqui essa comissão à disposição de vocês vocês tem aqui uma grande representante na Assembleia de Minas uma defensora desses grupos desde a legislatura passada a gente acompanha o trabalho da deputada Ana Paula que é uma grande parceira e que merece de vocês todo o reconhecimento por conta da relação afetiva e da relação de luta que ela carrega para promover preservar e acima de tudo fomentar o trabalho que vocês realizam e exatamente eu cumprimentei de forma muito especial a deputada Ana Paula o Lucas e a Melissa aqui no início porque são eles que vão dar continuidade a essa tradição centenária histórica cultural e é por isso que é muito bom tê-los aqui que a gente sabe que essa tradição não morrerá e não acabará porque as pessoas vão passar mas a tradição ela permanece e como disse a deputada Beatriz Cerqueira uma das formas de nós incentivarmos e reconhecermos é a casa do povo é a Assembleia Legislativa de Minas prestar essa humilde essa singela homenagem mas ao mesmo tempo de grande importância porque como representantes eleitos pelo povo mineiro nós estamos aqui abrindo essa casa essa comissão para dizer a vocês muito obrigado por manterem essa cultura viva e ao mesmo tempo essa tradição que é uma tradição que tem um forte apelo afetivo desde os nossos antepassados e que permanece nos dias de hoje parabenizo a deputada Ana Paula Siqueira a quem passo a presidência dessa audiência pedindo também licença a vocês por conta de outros compromissos mas tenham a comissão de cultura como parceira dessa festividade e de tudo aquilo que vocês representam para a tradição e para a cultura e para a preservação daquilo que é mais caro para nós a nossa mineridade Deus abençoe grande abraço obrigada presidente pela acolhida ao nosso requerimento acolhida a esta audiência pública que tem como objetivo mais uma vez reconhecer e valorizar a beleza e a riqueza do movimento junino mineiro eu quero muito agradecer a presença a condição dos trabalhos até então e a gentileza de me conceder a presidência dessa comissão viu gente porque eu sou presidenta da comissão de defesa dos direitos da mulher e aqui o presidente de forma muito generosa me passa a presidência para que a gente possa prestar aqui nossas homenagens então muito obrigada viu Cleiton e professor só antes da sua saída um dos requerimentos que nós vamos tirar aqui desta audiência é um requerimento muito importante a gente já vem nessa batalha nessa luta mesmo antes de eu estar aqui como deputada estadual que é que nós possamos ter no estado de Minas Gerais reconhecendo a importância da nossa mineridade mas especialmente a importância desse movimento popular de cultura popular que é o movimento junino que o estado de Minas acolha como política pública do nosso estado o movimento junino as quadrilhas juninas e que nós possamos ter um festival estadual regionalizado de forma que no sul de Minas a gente tenha o festival de forma que no norte no Jequitonha e que as várias apresentações das diversas regiões do estado culminem num grande festival estadual trazendo as melhores das regiões assim seria uma forma de fomentar de reconhecer e de permitir que Varginha também possa apreciar a beleza das festas que essas meninas que essas meninas e que essas senhoras e que essas crianças fazem por todos nós um requerimento vou pedir sua ajuda para assinar coletivamente com a gente isso aí gente bom deixa eu só trocar de lugar então gente que alegria receber cada uma e cada um de vocês aqui hoje mais uma vez na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesse lugar tão importante da política mineira na Casa do Povo para receberem também da Assembleia os votos de congratulações pelo belíssimo trabalho que vocês desenvolvem em prol da cultura popular no nosso estado esse voto de congratulação é um reconhecimento foi indicado por mim foi feito um pedido à Assembleia para que reconhecesse o trabalho de cada um dos grupos esse processo ele se dá com a indicação depois com a acolhida da casa com a apreciação da mesa diretora das comissões pertinentes ao assunto e aí aprovado nessas comissões o presidente assina e faz o voto de congratulação então a partir desse momento vocês que estarão recebendo esse voto recebem um voto da Assembleia Legislativa mostrando o quão importante é o trabalho de vocês para o nosso estado de Minas Gerais então eu queria iniciar dizendo um pouquinho sobre aproveitando que além de vocês que estão presentes aqui conosco no auditório várias pessoas vários outros grupos estão nos acompanhando virtualmente justificaram a ausência de não poderem estar aqui a gente sabe da dificuldade principalmente dos grupos que são do interior horários de trabalho que é incompatível às vezes com o horário das nossas reuniões ordinárias aqui da casa então tem grupos que também não puderam estar aqui serão também homenageados mas estarão estão acompanhando virtualmente então aos que nos acompanham virtualmente o nosso abraço nossa acolhida e o nosso desejo que sejam muito bem-vindos aqui a essa audiência antes de eu passar aqui a palavra para os nossos convidados que estão compondo aqui conosco a mesa eu queria só lembrar para vocês eu sou muito feliz em poder contribuir com o movimento junino em Minas Gerais eu sou muito feliz porque desde a nossa estado aqui antes mesmo de ser deputada estadual de estar como deputada estadual mas principalmente a partir do ano de 2019 quando eu assumi a primeira legislatura aqui na casa a gente vem trabalhando o fortalecimento a priorização viemos trabalhando junto com o estado a importância de reconhecê-los a importância de valorizar a importância de investir recurso público para que a cultura possa se fortalecer e se perpetuar e uma das coisas mais interessantes gente que a gente colheu ao longo desses quase seis anos de atuação parlamentar é que eu posso afirmar para vocês que nenhum dos colegas aqui da casa dos 76 deputados e deputadas passa desapercebido pelo movimento junino depois de toda aquela nossa caminhada que a maioria de vocês aqui acompanhou para a gente aprovar a nossa lei estadual que é a lei 24.330 de 25 de maio de 2023 que instituiu o dia 1º de junho como o dia do quadrilheiro junino para que a gente aprovasse essa lei foi necessário muita mobilização vocês tiveram aqui conosco mais de duas três vezes para audiências públicas tiveram conosco acompanhando a votação em primeiro turno no plenário depois tiveram conosco na aprovação do segundo turno depois tivemos a graça de celebrar no ano passado na Raios de Belo Horizonte então a lei e para que isso acontecesse foi necessário passar pela comissão de cultura foi necessário passar pela comissão de constituição e justiça foi necessária a votação em plenário e isso foi fomentando o conhecimento mais aprofundado sobre o movimento junino todos os meus colegas deputados hoje se orgulham de terem votado favoravelmente numa lei que reconhece o trabalho de vocês e isso é muito importante porque são representantes da nossa população mineira que também estão em diversas regiões do estado e eu já vi colega deputado investir no movimento junino em suas regiões e isso para nós é muito valoroso porque é isso que a gente quer quanto mais pessoas reconhecerem valorizarem o trabalho de vocês de vocês mais o movimento junino cresce mais a gente ocupa espaço nas agendas dos municípios nas agendas do estado nas agendas do Brasil e certamente do mundo dizem por aí que o grande São João acontece na Paraíba mas eu afirmei num evento que eu tive recentemente na Secretaria de Estado de Cultura que eles estavam lançando um projeto que vai ser falado aqui para vocês que o maior arraial do mundo é aqui em Minas Gerais e é porque vocês fazem ele acontecer então eu queria pedir uma salva de palmas para vocês e ele só não é ainda reconhecido como essa magnitude que ele tem porque está disperso porque é um movimento lá no norte é um movimento no Jequichon é um movimento aqui na Metropolitana em Belo Horizonte então a gente está precisando unir unir o movimento unir essas expressões culturais que acontecem nos cantinhos de Minas Gerais para a gente poder dar mais valor e aí sim a gente vai ter o maior São João do mundo além da beleza das festas da Ana Flora que é o que normalmente as pessoas mais observam eu também queria dizer que a quadrilha junina a tradição junina é sinônimo de turismo de gastronomia de desenvolvimento econômico com a economia criativa que circula dentro do movimento junino é também desenvolvimento social porque eu sempre digo que investir em cultura esporte e lazer é fazer política de prevenção quando os jovens quando as famílias quando as comunidades estão reunidas em torno dos preparativos para os grandes arraiais para as grandes apresentações para os ensaios todo esse grupo está longe das violências das drogas das explorações então é uma política social importantíssima e que faz ficar até mais barato para o Estado se a gente for pensar depois os impactos que tem todos os prejuízos que a gente tem quando as crianças estão em situação de exploração quando as crianças estão à mercê da violência então quando eu penso no movimento junino no trabalho que vocês fazem eu penso economia turismo gastronomia desenvolvimento econômico social eu penso em oportunidade quantas e quantos de vocês não se transformaram em grandes profissionais a partir do movimento junino olha quantas costureiras olha quantas bordadeiras maquiadoras passistas instrumentistas olha estilistas olha quanta gente desenvolve o poder criativo de elaborar músicas canções de virarem profissionais capacitados para a elaboração de projetos sociais para a captação das leis de incentivo então dona Flora a gente está falando de muita coisa quando a gente fala do movimento junino a gente não está falando apenas os belíssimos espetáculos que me arrancam verdadeiros arrepios quando vocês sobem naquele tablado e levam toda aquela energia todo o brilho toda a expectativa todo o amor por essa cultura a gente está falando de desenvolvimento e isso é muito importante além de falar de cultura cada grupo quando se apresenta leva para o tablado uma história leva para o tablado a memória de alguma situação leva alguma menção a um livro a um fato histórico então quando vocês estão também nesse movimento vocês permitem a toda a sociedade se apropriarem mais da própria cultura no ano passado me lembro quantas apresentações magníficas no ano retrasado também vocês já levaram para os tablados do Arraial de Belô por exemplo a importância da valorização das mulheres a luta contra a violência contra as mulheres vocês já levaram para o tablado a dura realidade dos crimes ambientais no estado de Minas Gerais vocês levaram no ano passado inclusive foi campeã do Arraial a questão que perpassa pelo nosso tempo de vida criança adulto idosos e quanto tempo é importante como a gente deve valorizar isso então são muitas histórias não vai dar para eu contar todas aqui mas tudo isso faz parte dessa belíssima cultura junina que para mim deputada Ana Paula Siqueira é uma das mais belas que tem e que eu não me arrependo nem um minuto de fazer todos os esforços na construção política todos os diálogos para a gente fortalecer as nossas parcerias de empenhar todo o recurso que a gente já empenhou e que eu vou continuar empenhando para que a cultura esteja cada vez mais fortalecida ao longo da minha trajetória como deputada estadual foram investidos mais de dois milhões de reais no movimento junina recurso que é empenhado para a maioria dos grupos que estão organizados dentro da instituição União Junina que recebem recurso para colaborar com a compra das fitas dos tecidos para as vestimentas recurso que é empenhado para que os festivais aconteçam como aconteceu agora em Bocaiúva como vai acontecer no dia 21 dia 22 em Salinas como vai acontecer novamente Belo Horizonte o Arraial de Belo Horizonte somente esse ano são quase 400 mil reais investidos novamente no Arraial de Belo Horizonte para que ele possa acontecer de forma brilhante porque é o momento que a gente reúne a maior parte dos grupos de quadrilha e aí para o Estado eu queria só reiterar o meu desejo o nosso trabalho os nossos esforços para que o Estado de Minas Gerais possa pensar e organizar uma ação de valorização desses grupos regionalizados de modo que os festivais regionais possam acontecer nas suas regionais e que a gente tenha um grande encontro regional eu posso afirmar para vocês Minas Gerais só vai ganhar com isso a gente ainda não conseguiu sabe João a gente já tentou fizemos um festival fazemos os festivais estaduais sempre com muita luta com muito com muito trabalho mas ainda não é o regional que a gente quer não é o estadual que a gente quer o estadual que a gente quer é ter pelo menos um grupo representando cada uma das regiões para uma grande final que seja aqui em Belo Horizonte que seja em uma outra cidade mas que ele possa trazer toda essa diversidade do movimento feminino que a gente tem espalhada pelo Estado eu queria também dizer para vocês que a gente vai fazer uma dinâmica diferente aqui na nossa audiência porque é uma audiência de homenagem então eu estou aqui na mesa com duas pessoas que representam a nossa tradição a dona Flora e o senhor Luiz eu vou passar para eles a palavra para que eles possam falar cada um no máximo cinco minutos para trazer um pouco para a gente dessa história do como que tudo isso foi construído o que tudo isso significa são as pessoas com maior tempo de história do movimento feminino que estão aqui conosco hoje depois nós vamos passar a palavra para os representantes do Estado que aqui estão nós convidamos representantes aqui do município que até agora não chegaram convidamos também a União Junina que também não encaminhou representante mas a gente vai ouvi-los e posteriormente cada um dos grupos que está aqui vai usar também o microfone para falar um pouquinho do que o grupo significa contar brevemente a história quanto tempo se quiserem dar um spoiler do que a gente pode ver esse ano se quiserem revelar alguma coisa fica à vontade os grupos vão sendo chamados e vão falar naquele microfone ali cada um dos grupos vão ter dois minutinhos para falar tá bom? beleza? então está jóia vamos começar então com a dona Flora quero convidar então para falar Flora Ferreira de Castilho integrante da Associação Cultural Quadrilha Pé Rachado uma boa tarde dos meus colegas de Quadrilha a Ana Paula queria agradecer muito pelo convite porque realmente é um prazer a gente estar aqui na Assembleia hoje falando de Quadrilha do movimento junino e aqui todos nós somos assim amigos porque a gente vive praticamente o ano todo ali é na luta de Quadrilheira mas eu Flora tenho 48 anos de Pé Rachado eu tenho hoje já danço os meus netos foi os meus filhos depois os meus filhos os meus netos já tem bisneta então gente é um prazer muito grande estar aqui hoje para falar do Pé Rachado o Pé Rachado a gente começou com a Quadrilha de criança lá no bairro Santa Mônica era no primeiro a gente fez no Boa Vista do Boa Vista a gente foi para o Campo Alegre e mais assim o forte mesmo do Pé Rachado foi no bairro Santa Mônica porque a gente Santa Mônica tinha um pedacinho que chamava Itamaraty Santa Mônica só que esse nosso lado assim tipo o bairro ele era assim as ruas não era calçada era assim para a gente quando nós saíamos para pegar o ônibus que a gente ia numa festa num casamento a gente levava água para lavar o pé lá no alto para pegar o ônibus que quando era chuva o pé estava cheio de barro então era tudo isso aí a gente começou a ir na prefeitura começou a fazer tudo para calçar aquelas ruas para botar água não tinha água era cisterna e a gente começou fizemos uma associação e essa associação que está até hoje eu sou vice-presidente dela e a gente conseguiu hoje o bairro esse pedaço é Santa Mônica é todo Santa Mônica e se vocês que já conhecem lá o meu bairro sabem que a nossa rua hoje é calçada tem água de primeira luz tudo isso sim foi o pé rachado que construiu não só o pé rachado a vizinhança os amigos as crianças porque eu já tive três quadrilhas eu já tive a quadrilha de criança dos adolescentes e dos mais idosos e isso eu trago da minha terra porque eu sou de Jequitonha meu pai era sonfoneiro então meu pai fazia quadrilha e eu tinha oito anos me lembro e a gente aprendia as músicas para cantar para ele aprender na sonfona para fazer os bailes porque naquela época o som era muito pouco era difícil demais e aí a gente cantava eu amo quadrilha eu amo faz por amor e é o que a Ana falou a gente é para tirar um pouco desses jovens da rua porque enquanto eles estão ali dançando quadrilha enquanto eles estão ali divertindo a gente está tirando eles desse mundo que hoje para eles está muito difícil sabe e para mim isso é uma luta grande é um amor que eu tenho eu quero muito agradecer a todos a gente essa luta que nós temos mas é prazer gente e posso falar com vocês há um ano dois anos atrás como vocês todos aqui sabem eu ia parar com o pé rachado eu não conseguia mais fazer o pé rachado mas aí esses meninos do meu grupo eles me levantaram eu perdi meu filho como vocês sabem pra mim foi até hoje é uma tristeza muito grande mas eles não me deixam eles me levantaram porque não era pra mim estar hoje aqui contando isso pra vocês mas eu estou com essa quadrilha por isso porque eles me levantaram porque o meu filho era apaixonado com a quadrilha ele falava comigo pra me trazer ele falava comigo mãe olha essa música aqui mãe você gosta você tá gostando mãe vamos fazer isso e aí meu neto que tá ali The News ele falou assim vó ele pegou hoje isso tudo ele não me deixa parar então é isso e foi eu tô muito satisfeita por estar aqui hoje minha filha que Deus te abençoe te dê força pra você continuar ajudando nossos nossos quadrilheiros todos e é tudo isso que eu tenho pra falar com vocês tá bom muito bem dona Flora dona Flora também revela que o movimento junino é solidariedade né gente a gente já manifesta né dona Flora mais uma vez a nossa solidariedade mas pode estar certo tem mais um santo no céu olhando pela senhora olhando pelo movimento junino a gente sabe o quanto a luta dele também foi grande né pra que tudo tudo isso pudesse acontecer e é uma alegria quando a senhora vem aqui dizer né gente 49 anos de tradição ano que vem nós vamos comemorar bodas de ouro anota aí gente ano que vem tem bodas de ouro aqui na dona Flora também agradeceu já esses quadrilheiros que todos me deram força quando eu perdi meu filho tá bom gente e aí gente a dona Flora também disse o seguinte ela começou o filho tocou por um por um grande período e agora já são os netos que estão tocando né ou seja uma cultura que passa de geração a geração e isso é muito valioso muito valioso mesmo obrigada viu dona Flora do nada minha filha eu que agradeço estamos juntos agora nós vamos ouvir também a contribuição desse grande companheiro né Luiz Carlos Veiga de Castilho também integrante da associação cultural quadrilha do pé rachado e para falar também Luiz um pouquinho sobre toda essa história né mas sobretudo também dessa parceria de vocês aí porque eu sei que não é dona Flora né sozinha não é fácil mas essa união também de vocês foi que foi nos permitindo fazer também com que todo esse movimento pudesse acontecer né pode falar a palavra está com você em primeiro lugar boa tarde esse pessoal maravilhoso né eu gosto de todo mundo da quadrilha não tenho separação de ninguém tudo é amigo às vezes eu falo a verdade com um eles levam na brincadeira que eu sou gozador mas foi muita luta que eu comecei no Santa Mônica era mato aí eu mudei do Campo Alegre não tinha associação aí eu digo vamos montar associação aí a juntei lá era antigo Tamaraty e tinha outro perto do Mineirão aí quando eu dava o endereço eles iam parar no Mineirão lá perto do Mineirão tinha um aí a prefeitura só dava pedra hoje está mil maravilhas e as pessoas às vezes não dão valor dava pedra nós fazíamos leilão para calçar a rua de Venda Nova né graças a Deus conseguimos ao menos não tinha asfalto aí eu consegui passar o asfalto né para ensaiar como é que nós ensaiamos na poeira aí graças a Deus consegui e a vida é essa gente eu fico Belo Horizonte está crescendo demais eu sou baiano e eu cada cada ano que passa Belo Horizonte está dando valor à cultura porque meu tempo não dava gente cada um pegava seu sapato direito no esquerdo cada um levava a sua calça para dançar em Venda Nova em Céu Azul eu já dancei com meio metro de poeira hoje nós não gostamos ninguém gosta mas foi muita luta gente foi muita luta e eu admiro vocês né até hoje nós lutamos dançarino está difícil vocês sabem e a gente tem que dar valor aos seus bairros gente às vezes eu faço os pessoal que dança de quadrilha dá valor ao seu bairro né porque o dançarino do seu bairro é muito mais fácil eu por exemplo não gosto de dançarino que roda quadrilha tá vendo porque a gente tem que ter amor só o bairro isso que é importante de quadrilha e de hoje em diante põe aquilo na cabeça dá valor ao seu bairro hoje não ganha mas vai melhorando gente e é muito mais fácil você adquirir os dançarinos você só chama tá todo mundo ali você já pensou eu moro em Santa Mônica eu vou pegar dançarino e Betinho aí vai chegar atrasado não vai? então eu agradeço vocês né lutador não é fácil e graças a Deus Belo Horizonte tá dando valor fora do comum minha rosa era de papel hoje a rosa é bonita verdadeira né o arranjo união depois que montou a associação melhorou demais o presidente nosso espetacular né eu agradeço todo mundo não tenho nada que falar eu fico até que Belo Horizonte tá crescendo carnaval minha terra Bahia tá crescendo as quadrilhas bacana e Belo Horizonte é lindo gente Belo Horizonte é lindo as favelas escondidas mas ele Ana Paula ele era carnavalesco ele era do do bloco caricatos lá de Santa Tereza toda a vida eu gostei de festa carnaval só que quando ele me conheceu ele foi na minha terra jequichonha e lá quadrilha era tudo pra mim aí ele virou a casaca pra ser quadrilheira mas ele era carnavalesco tá e a gente tem gente só 53 anos de casado tá eu tô com 82 anos ainda danço quadrilha até hoje hein gente 82 eu fiz esse ano e danço quadrilha até hoje e é muito importante o esporte tudo na vida parabéns muito obrigado a nossa amiga Ana Paula que chegou devagarinho devagarinho e tá dando a maior força a nós um abraço bem apertado obrigada seu Luiz é isso gente não sei se vocês perceberam mas o olhinho dele tá brilhando tem uma lágrima aqui no cantinho como se diz né caiu um cisco aqui de tanta lembrança boa né dos perrengues das dificuldades mas também dos valores né o movimento junino também procura fortalecer os laços comunitários isso é muito importante pra nossa sociedade né então quando ele fala que ele né quer que os dançarinos que as dançarinas sejam ali do entorno do bairro né vão atrasar se for em Belo Horizonte vai atrasar muito que o trânsito ninguém merece né mas é num pensamento de valorização do território e isso também é algo que vocês fazem e que é muito importante pra todos nós muito bom agora eu vou passar aqui a palavra pras considerações do João Paulo Martins que é presidente do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais tá aqui nessa nossa audiência representando o secretário de Estado de Cultura e Turismo que é o Leônidas José de Oliveira também conhecido muito do Movimento Junínio que quando teve em Belo Horizonte também atuando na cultura foi um grande parceiro né eu queria João já de antemão agradecer sua presença agradecer a presença do Leônidas né esse compromisso também que o Leônidas tem do fortalecimento da cultura popular fazer um anúncio aqui gente nós protocolamos agora no dia 27 de maio um projeto de lei que é o projeto 2433 de 2024 que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado as festas juninas e os grupos juninos mineiros esse projeto já está em tramitação na casa muito em breve eu espero que ele possa ser aprovado e que a gente possa ter além do dia estadual do quadrilheiro junino que é o dia primeiro de junho uma lei que reconhece e atribui ao movimento as festas juninas e aos grupos juninos o reconhecimento de interesse cultural do Estado e isso é muito importante para a ação a ação da Secretaria de Estado e também a ação do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico então a gente está João nessa oportunidade aqui também fazendo um anúncio desse projeto que eu vou trabalhar também incansavelmente para que a gente possa aprová-lo o quanto antes e assim a gente poder fortalecer cada vez mais a beleza desse movimento aqui com a palavra obrigado obrigado boa tarde boa tarde a todos cumprimentar aqui a deputada Ana Paula dona Flora seu Luiz a Célia todo mundo presente os representantes que eles que são a grande os mais importantes dessa sessão dizer aqui que em nome do secretário Leônidas as festas juninos são fundamentais são um marco são os elementos que mais caracterizam e nos dão identidade aqui em Minas Gerais não por acaso além dos aspectos culturais e turísticos todos esses que a deputada Ana Paula já mencionou os festejos a programação do Minas Junina que foi lançado semana passada quando a gente teve a oportunidade de fazer o lançamento ter a presença também da deputada Ana Paula lá no evento que foi realizado dentro do IEFA foi o momento que a gente lançou oficialmente o Minas Junina que é um evento que congrega numa programação única apoiada essa programação pela Secretaria de Estado de Cultura desde agora desde o dia 1º de junho até o 31º de julho cerca de 450 ações em 300 municípios isso já mostra deputada Ana Paula como é que essas ações são regionalizadas são espalhadas ao longo de todo o nosso território e são importantes essas ações tanto de turismo quanto de cadastro que podem ajudar a fundamentar essas possíveis ações regionalizadas os eventos maiores que são propostos aqui e também de reconhecimento como patrimônio cultural nesse sentido inclusive a Secretaria de Cultura com apoio com a ação do IEFA aproveitando de uma das suas políticas que é o ICMS cultural que é uma ação de sucesso com mais de 30 anos no incentivo de políticas culturais e patrimoniais no Estado de Minas Gerais esse ano colocou como uma das ações possíveis pontuações dos municípios o cadastro dos eventos juninos no atual momento o levantamento que teve no dia de hoje nós já temos 234 eventos cadastrados que representam para 168 municípios que mostram essa adesão do reconhecimento e de uma forma de conhecimento para fim que pode subsidiar inclusive ações de reconhecimento cultural dos festejos juninos e toda a legislação e políticas públicas voltadas para essa manifestação específica que é o objetivo e o foco das políticas da Secretaria de Cultura e mais especificamente do IEFA eu quero aproveitar a oportunidade na verdade inclusive de dar um relato pessoal há uns dois anos atrás levando meu filho lá na festa junina lá da paróquia de Santa Cruz tive a oportunidade de ver não só a quadrilha que sempre tem ensaiado pelas catequisas ter a oportunidade pela primeira vez no nosso grupo lá de bairro ter uma quadrilha grande profissional que foi levada pela deputada Ana Paula através de uma emenda que pôde agradecer a manifestação lá então o que comprova na verdade o envolvimento que ela tem com esse tipo com essas manifestações essas práticas e é isso dizer que as quadrilhas e os dançantes que são realmente que mantêm essa prática eles estão fundamentais nas práticas culturais são portadores de identidade são portadores de memória e são devem ser cada vez mais objetos dessas políticas públicas que nós estamos desenvolvendo aqui e sendo apoiados juntamente com as ações da Assembleia Obrigado Obrigada João Paulo representando aqui o Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Cultural Artístico de Minas Gerais dizer João que a gente já te deseja bom trabalho João tomou posse agora recentemente e já assume conosco aqui esse compromisso de estar aqui na audiência e de estar também trabalhando essa perspectiva de ampliar o destaque e a valorização e o reconhecimento do movimento junino a questão do ICMS cultural que ele coloca que é muito importante os municípios tem formas mecanismos organizados através de políticas públicas de receber um recurso a maior do Estado quando eles fortalecem os movimentos culturais e o movimento junino está entrando nessa seara ou seja os municípios que fortalecerem o movimento junino vão receber um recurso maior então isso ajuda no investimento isso é uma conquista João que a gente vem também há anos militando para que isso possa acontecer fazendo também um parêntese tenho que manifestar também a minha alegria de ter o João aqui conosco ele citou aqui a nossa paróquia que é a paróquia de Santa Cruz do bairro Vera Cruz a quadrilha que ele assistiu foi a quadrilha Fogo de Palha naquela apresentação gente belíssima que eles fizeram também no ano de 2022 e no ano de 2023 que foi uma homenagem a Nossa Senhora da Piedade e dizer da alegria de ter o João aqui conosco o João foi meu catequizando sem revelar as nossas idades não é João? mas lá na paróquia de Santa Cruz a gente teve oportunidade temos uma excelente convivência e tem duas irmãs que são pessoas queridíssimas minha Vanilda e Vânia que são pessoas também muito atuantes na comunidade e é muito bom João a gente ver esse espaço de decisão da política sendo ocupado por pessoas que constroem comunidade que vem desse princípio da coletividade do fortalecimento das ações comunitárias e confesso que aquele dia eu fiquei tão feliz de te ver ali embora não tenha te reconhecido você ficou com mais idade com barba e tal mas assim te desejar sucesso aí na sua caminhada e que a gente segue firme aí também com os nossos princípios os nossos valores sobretudo de atender aqueles que são os mais necessitados com certeza muitíssimo obrigado agora eu passo a palavra para a Célia Célia Cristina Iglesias Ramos chique superintendente de bibliotecas museus economia da criatividade representando também o secretário de estado de cultura e turismo Leone obrigada boa tarde a todos a todas deputada a todos da mesa João dona Flora senhor Luiz é uma honra estar aqui representando o secretário primeiro ao lado do João Paulo uma honra e numa pauta tão bonita tão importante tão relevante e eu aproveito para já parabenizar a deputada por vestir essa essa camisa levantar essa bandeira e buscar esse incentivo essa sobrevida para um movimento tão vital reconhecer o talento a dedicação e a paixão de vocês é uma forma de reforçar a nossa cultura as nossas raízes aquilo que a gente tem de mais bonito de mais importante aquilo que é mais mineiro que tem mais o tom da mineridade então nada é tão nosso quanto vocês quanto a quadrilha quanto tudo isso que vocês representam então é a vida que vocês dão o quentinho que vocês dão ao frio dessa época faz com que que a gente acredite que tudo é possível e vê-los performando como a deputada falou é algo sobrenatural porque não é uma dança apenas é algo que expande vocês envolvem todo o público e todo mundo se concentra e é isso que a gente acredita enquanto fazedores de cultura é algo que juntos a gente soma e cria um movimento e que cria algo enorme e que dá sentido então parabéns nada mais justo do que reconhecer isso essa homenagem é belíssima e contem com a Secult contem com a cultura e o turismo para a gente reforçar e fazer com que esses movimentos sejam ainda mais vistos vivenciados e que tenham a sua salvaguarda preservada obrigada obrigada Célia obrigada pela pela presença pela acolhida também aqui conosco eu queria convidar uma pessoa especial para fazer uma fala aqui quero convidar o Lucas Gabriel Lucas Gabriel Soares de Souza vem Lucas está com vergonha você quer que leve o microfone aí não fala com a gente um minutinho só vem com ele mãe Lucas eu também estava com vergonha mas ninguém mordeu vem mãe com ele não quer não então ó gente o Lucas vai pensar ali um pouquinho mas eu queria registrar a presença do Lucas a presença da da Melissa que são os mais jovens aqui as crianças que estão aqui também nos permitindo visualizar a perpetuação dessa cultura então nós temos aqui os nossos extremos posicionados aqueles que estão aqui há quase 50 anos e eles que estão aí também no início dessa trajetória que vão depois nos ajudar a repassar para as outras gerações na hora que você quiser tá Lucas a palavra está aberta para você você tem moral aqui para falar na hora que você quiser de onde você quiser tá que essa casa aqui é para isso é para a gente registrar que é muito importante a presença inclusive das crianças além de presidenta da Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher eu sou coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente e da Frente Parlamentar pela Primeira Infância então quando eu vejo essas duas grandiosas figuras aqui eu tenho cada vez mais a convicção da importância do nosso mandato no contexto da política mineira porque é por vocês hoje cada sementinha que a gente planta ela vai germinar e vai florir para que vocês possam colher e depois plantar novas sementes e fazer com que outras pessoas estejam aqui daqui a alguns poucos anos eu desejo que vocês estejam aqui nos nossos lugares valorizando reconhecendo e contando também um pouquinho da trajetória de vocês tá então para o nosso futuro uma salva de palmas agora vamos de homenagem né gente eu vou convidar aqui vou falar o nome do grupo vou convidar o nome do responsável ou da responsável que está aqui comigo mas se tiverem mais pessoas do grupo que quiserem subir aqui também para receber o voto de congratulação pode vir que a gente faz um registro aqui e depois que receber o voto de congratulação vai ali no microfone para falar para a gente um pouquinho sobre o que tudo isso do movimento significa para vocês tá bom vamos começar aqui com a associação cultural e esportiva Arraial do Pé Roxo quem está subindo aqui para receber é o Hudson Carlos Silva Hudson que bom que você veio obrigada pela presença leve a todos e todas lá do grupo a nossa homenagem Hudson fica à vontade viu gente casa é de vocês pessoal para mim é uma honra e um orgulho estar aqui hoje eu tenho que agradecer muito a Ana Paula ela teve papel fundamental na nossa participação no Arraial de Belo Horizonte tenho muito a agradecer vou ser eternamente grato a ela tenho muitos amigos aqui dentro do movimento junino eu tenho 25 anos comecei quando criança e quando eu fiz 18 anos eu peguei a responsabilidade de conduzir meu grupo meu grupo iria acabar porque o marcador que teve desde o início dele não poderia marcar e eu peguei a presidência consegui um marcador e para mim é uma honra a gente está conseguindo manter esse grupo vivo até hoje são muitos os percalços são muitos amigos são muitos que nos ajudam e de todos que estão aqui eu tenho um carinho especial pelo Claudinho do Sem Nome já dancei no Sem Nome pela Dona Vera pela Dona Flora pelo Sr. Luiz queria deixar um abraço para a Dona Flora porque eu tinha um grande amigo também no Tuca a gente conversava muito era um cara com muitas ideias boas e a gente pensa para o movimento junino um futuro ainda mais brilhante um futuro com grupos ainda mais organizados com mais oportunidades uma proposta de lei é que a gente se junte a cultura com a educação e que as tradições culturais sejam ensinadas nas escolas que isso hoje não é uma realidade na lei algumas escolas fazem mas nem todas fazem quando a gente plantar a semente lá onde estão os pequenos nós vamos colher frutos no futuro muito obrigado a todos uma boa noite muito bom Hudson eu vou descer gente para a gente fazer a foto aqui embaixo porque aqui não está ficando muito legal o pessoal pediu para eu descer agora eu quero convidar então a quadrilha junina Bela Flor na pessoa do Marlon Moreira está aqui então vamos aqui jóia está certo depois nós vamos combinar de entregar agora eu vou convidar a associação cultural e recreativo paixão junina na pessoa do Gley São Paulo da Silva Aplausos Boa tarde a todos. Isso, para mim, é muito importante, a fomentação da cultura, a fomentação de ver as nossas crianças, de ver os nossos idosos continuar esse trabalho maravilhoso. E é onde eu começo como criança e hoje eu tenho a minha família criada dentro do movimento junino, que são meus filhos, a minha esposa, que começou com quatro anos de idade e está aí hoje já à frente da quadrilha. Então, isso, para mim, é muito importante. E eu só tenho que agradecer esse movimento, só tenho que agradecer você, Ana Paula, pelo que você faz pela família Paixão Junina, o que você faz pelo movimento, a fomentação que você faz pelos grupos, é só agradecimento. Eu vou abster um pouco da minha fala e peço o Antônio de Pádua, o mais velho da Oeste, para vir cá e falar um pouco do movimento junino da Oeste. Muito bom, Antônio. Boa tarde a todos. Vamos lembrar da infância, como a deputada falou. Eu comecei com 16 anos para sair de uma vida e conhecer outra vida. E a quadrilha me ensinou uma vida melhor. Hoje eu seria, se eu não tivesse entrado, não estaria vivo, eu estaria sendo um travesti, uma pessoa de outra classe ou passado. A quadrilha me ensinou. Meu sonho era dançar quadrilha, nunca dancei. Virei marcador. São 38 anos que eu sou marcador de quadrilha. Eu passei uma fase da minha vida que eu guardo na memória para sempre. Somos formadores, somos educadores. Sou professor de quadrilha há 21 anos. Marcelo Borges me indicou a uma escola e a Igreja São José. E até hoje eu formo crianças. Teve um projeto que as escolas também davam a oportunidade para a gente ensinar as crianças a dançarem também. Foi cortado, infelizmente. Mas hoje eu dou aula na Lúcia Casa Santa, no Sion, numa classe altíssima, onde eu ensino que eu vim da favela, não sou favelado, mas eu aprendi uma cultura maravilhosa que é dançar quadrilha. E nunca vou deixar morrer, não para mim, para a minha família, para a família de vocês, para os seus filhos netos e bisnetos. E temos como exemplos aqueles que nos ensinaram a chegar até aqui. Temos dois patriarcas aqui e temos muitos mais outros que não estão presentes. Mas eu acredito que vamos formar até a nossa passagem. Obrigado. Muito bom, Tony. E que bonito, não é, gente? O Tony vem também reafirmar o quanto que o movimento junino é transformação social. Então, reconhecer que, através do movimento junino, se tem uma vida melhor, uma vida com mais qualidade, é muito importante. Obrigada, viu, Tony? Ai, gente, eu fico até emocionada. Eu queria convidar aqui agora o núcleo flocólico Arraial Dona Chica, na pessoa da Poliana dos Santos Marques. Aplausos. 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 Boa tarde para todos vocês. Gostaria muito de agradecer... Abaixa um pouquinho o microfone aqui. Quando eu cheguei aqui, sabe? Eu tinha que ficar na pontinha do pé para falar na tribuna lá do plenário. Eu pedi para arrumar aquele negócio lá, que tinha uma desigualdade rolando. Aqui o microfone desce, para eu ficar mais confortável. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, representando o nosso núcleo, a Flor de Chica. Estar aqui na presença da deputada, Ana Paula, e de todos vocês. Retornei ano passado a esse grande movimento, depois de ter ficado afastada durante 15 anos por motivos pessoais. E hoje eu sinto um grande prazer em falar que eu sou uma agente transformadora de vidas. A nossa comunidade é uma comunidade muito carente. E nós somos um grupo bastante inclusivo. Então, a gente tira crianças dos movimentos que são contrários. A gente cobra das crianças notas nas escolas. Cobramos os adolescentes. Se nós sabemos que os adolescentes estão com mais comportamento, a gente dá aquela puxadinha de orelha, porque é a família em primeiro lugar. Hoje eu falo que eu tenho um grande prazer em trazer as minhas filhas para dentro desse grande movimento. E nós também temos outras famílias que foram formadas lá dentro. Apesar de ser um grupo pequeno, a gente está chegando agora no movimento desde 2019. Porém, a gente gostaria muito de agradecer. Porque, assim, como exemplo, nós temos nossos patriarcas e nós temos vocês, que estão aí também juntos na nossa caminhada. Muito obrigada. Muito obrigada, Poliana. Obrigada pela presença e pela manifestação. Agora eu queria convidar a Associação Cultural de Quadrilha Nova Geração de Belo Horizonte, na pessoa do Weider, Weider Felipe Sabino. A Associação Cultural de Quadrilha A Associação Cultural de Quadrilha Boa tarde a todos. não vou delongar muito não porque eu não estou passando muito bem hoje mas gostaria de agradecer a deputada Ana Paula, a todos por essa sigela homenagem a todos nós que somos merecedores só nós sabemos das dificuldades que nós passamos quadrilha não é só junho ou só julho ou só agosto a gente que está à frente vive isso o ano todo então é mesmo só agradecer o apoio de todos pela parceria e que a gente tem um ano incrível nesse 2024 obrigado muito bom Wender ele vem demonstrar o verdadeiro espírito do quadrilheiro junino mesmo não passando bem está agarrado aqui com a gente obrigada Wender agora eu queria convidar a representante do Grêmio Recreativo Cultural Quadrilha Explosão Junina na pessoa da Andresa Cândida de Jesus aplausos 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 boa tarde gente eu também não estou muito 100% por causa dos ensaios a gente marca muito mas eu acredito que todos aqui somos formadores de caráter também além de transformadores também e eu acredito que todo mundo aqui é capaz de chegar onde quiser basta a gente querer e também querer compartilhar a Explosão Junina já tem oito anos e assim eu amo dançar gente e eu acredito que ninguém estaria aqui se não amasse dançar porque a luta é constante é diária e as conquistas também é consequência dessas lutas então assim eu só quero agradecer mesmo Ana Paula falou por tudo e agradecer também a todos os quadrilheiros que se não fosse nós não existiria o movimento muito bem Andresa parabéns obrigada viu bom agora eu queria convidar aqui com muito carinho a representante do grupo focólico cultural Sanjê de Minas Márcia Márcia Regina Xavier de Souza Márcia que bom ter Márcia aqui Márcia também que está nessa militância há anos ensaiando grupos infantis cada uma menina e menino mais lindo encontrei com vocês na Praça da Liberdade semana passada voltei para cá cheia de energia gente sou péssima com microfone mas vamos lá boa tarde a todos antes de tudo eu quero dizer que nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria estar aqui nesse momento é importante a gente ressaltar que o movimento junino vem crescendo cada vez mais ano passado nós tivemos o prazer de ter o Palácio da Liberdade aberto para o movimento e isso é um ganho enorme e agradecer porque a gente sabe das nossas lutas das nossas batalhas mexo com quadrilha desde 12 anos e hoje graças a Deus Deus me deu a oportunidade de estar aqui e poder representar um grupo cultural na região norte onde que além da cultura também realizamos como todos os outros um grande trabalho social e é isso que vem fazendo que as nossas comunidades sejam vistas do pequeno do poder aquisitivo menor até o maior e isso para a gente é um ganho é um marco e viva a cultura popular obrigada Márcia gente eu queria só fazer uma correção aqui eu chamei o Wender e falei que era nova geração de Belo Horizonte mas é Sabará Sabará região metropolitana aqui também presente obrigada desculpa o erro obrigada Marcão pela correção Marcão é defensor aqui do município de Sabará viu Wender vem aqui na frente me fala deputada você corrija aí porque o município de Sabará também tem cultura tem arte e vai ter uma nova perspectiva na política não é Marcão agora nós vamos convidar aqui um representante do norte de Minas que é representante do Arraial de Pequizar Rafael Durões Borges chega aí Rafael obrigado Obrigada. Boa noite, pessoal. Acho que já é boa noite. Primeiro, eu queria agradecer à Ana Paula por ter esse reconhecimento. Nós que somos lá do norte de Minas, do grupo de quadrilha Rádio PIXA. E dizer, Ana, que é um prazer imenso receber isso, que para a gente é um troféu. Nós que sabemos que o Grupo Estadual tem uma dificuldade imensa de ser realizada. Eu tenho aqui umas pessoas que já participaram do Grupo Estadual, que é o pessoal da nova geração, o pessoal do pé roxo. Eles sabem da dificuldade. E quem sabe se um dia a gente não vai conseguir com que esse festival se torne um imenso festival de quadrilha para todos. A gente não precise estar lutando a cada ano para que nosso festival possa estar acontecendo. E dizer também, Ana, que nós temos aqui presentes as pessoas também que são representantes da diretoria da União Juliana Mineira, na minha pessoa, na Márcia, no Claudinho e no Carlos, que está ali atrás, o Ed News está ali atrás e o Gleison aqui, que eu não conheço pessoalmente, mas agora estou conhecendo. Infelizmente, a gente não tem a presença do nosso presidente, que eu acho um milagre ele não ter vindo. Mas só para deixar esse aqui presente e marcado para vocês, que a União Juliana Mineira também está presente aqui no evento. Obrigado e boa noite a todos. Muito obrigada, Rafael, pela sua presença. Dizer, gente, aconteceu agora, no último final de semana, 1º de julho, o festival lá no município de Bocaiúva. E o Rafael fez também uma belíssima apresentação lá. Nós recebemos todos os vídeos, juntamente com o Léo Caputino, que é um grande parceiro nosso também, entusiasta do Festival Regional do Norte de Minas. Rafael, a minha referência aqui em relação à União Junina é porque foi feito um convite oficial e, normalmente, as instituições fazem o encaminhamento de alguém para representar aqui, tomar assento aqui na instituição. Mas, já que vocês todos estão aqui representando o movimento, eu queria convidar, então, os que compõem a diretoria, a composição, para vir aqui receber o voto de congratulação da União Junina Mineira. Então, a todos. Pega para mim. Então, gente, aqui, fazendo a entrega do voto de congratulação, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo ao requerimento da deputada estadual, Ana Paula Siqueira, congratula-se com a União Junina Mineira por sua relevante atuação em prol da valorização e preservação da cultura junina do Estado de Minas Gerais. Assinado pelo presidente da Assembleia, Itadeu Martins Leite, e pelo primeiro secretário, Antônio Carlos Aranes. Assim a gente vai. Quem leva para mim? Então, está entregue, então. Agora, eu quero convidar a Raialdo Milho Verde, na pessoa da Franciele Venâncio. Franciele chega aqui, representando o nosso representante, Bruno Monteiro da Silva. Deixa eu só entregar aqui. Enquanto a Franciele vai chegando ali no microfone, se ajeitando, abaixando aí, viu, Franciele? Registrar, não é, gente? No ano passado, nós tivemos uma emocionante apresentação no Milho Verde. O Bruno se acidentou, teve um acidente de moto, e fez toda a marcação, ele é o marcador do grupo, e ele fez toda a marcação numa cadeira de rodas. Ocupou o tablado como se não tivesse tido ali nenhuma necessidade de um equipamento auxiliar, como foi a cadeira. Foi uma apresentação muito emocionante, leve meu abraço ao Bruno, e disse que aquela cena ficou profundamente marcada, não só para mim, como para todos e todas que assistiram aquela belíssima apresentação de vocês. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Para mim, é uma honra estar aqui representando a minha quadrilha, a Milho Verde. É uma honra e um agradecimento a todos que se emocionaram no ano passado com, infelizmente, o acidente do nosso presidente. Mas ele mostrou que ele consegue, se ele vai, se ele quer, ele consegue, então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo a todos. E agradecer a Ana Paula por lutar muito, incansavelmente, pelo nosso movimento. Agradecer a nossa velha guarda ali, senhor Luiz, dona Flora. E agradecer a vocês, nós, que faz esse movimento crescer, e pedir para vocês nunca deixarem o movimento cair, nunca deixarem de desistir, porque o movimento somos nós, nós que fazemos o show. Então, agradeço a todos vocês. Muito obrigada pela Milho Verde. Obrigada, Francielle. Agora eu vou convidar o Grêmio Recreativo Cultural Arraial do Pé de Serra, na pessoa do meu querido amigo Fernando Gonçalves Martins dos Santos. Boa noite, pessoal da aqui, e dali e de lá. Boa noite a todos vocês, pessoal. Gente, já foram mais animados que isso, tá? Por favor, hein? Eu, hein? Então, gente, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Ana por essa homenagem, porque a nossa vida de quadrilheiro nunca foi fácil, e está longe de ser. Cada ano é um novo trabalho, e mal termina-se um trabalho, já começa outro, e assim vai engatando família, quem conseguiu engatar a família nisso. Eu aprendi quadrilha. Hoje em dia, eu falo que eu tenho 31 anos como quadrilheiro, tive inspiração, a gente aprende observando quem está lá na frente, vai fazendo o caminho da gente, e trilhando nossos próprios sonhos, nossos próprios ideais, e dando exemplo, e seguindo as carreiras, e fazendo carreiras. Abre-se mão de muita coisa. Todo ano, nós que somos quadrilheiros, nos perguntamos, por que a gente faz isso? Por que eu estou fazendo isso? Mas, quando a gente vê o que a gente traz, o que a gente consegue resgatar do público que nos assiste, nos prestigia, é simplesmente fantástico, é surreal, essa energia que cada um tem no coração de ser quadrilheiro. Temos aqui presentes três gerações e muitos sonhos que se realizaram e que vão se realizar ainda. Quero simplesmente agradecer a cada um de vocês, porque, às vezes, dá vontade, sim, de desistir. Mas o amor que a gente sente, não só pelos três santos juninos, mas pelo resgate que a gente faz dentro do nosso movimento, abraçando as diversidades, hoje em dia temos grandes partes da causa LGBT também ligada ao mundo junino, que poderia estar lá fora se perdendo, mas está se reencontrando aqui dentro conosco, e a gente só vai crescendo, e crescendo, e crescendo, e mostrando quem somos nós de verdade. Quadrilha não acontece só durante junho, julho e agosto, mas sim um ano todo, como o meu amigo mesmo disse. E é uma satisfação tremenda estar aqui com todos vocês, recebendo essa maravilha que eu vou levar para a vida. Muito obrigado, Ana, muito obrigado a todos os presentes. Muito obrigada, Fernando. E é isso, o movimento junino também é acolhida. Eu quero convidar aqui agora quadrilha pé rachado, e quero convidar aqui Denilson, Dona Flora e Sr. Luiz para receber aqui conosco o voto de congratulação. Aplausos 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 Boa noite, gente. Eu nem precisaria de estar aqui, porque o pé rachado já está muito bem representado, dona Flora e seu Luiz. E tem uma frase muito comum no nosso movimento, que eu vejo muitas pessoas falando, é que a gente é filho desse movimento. E eu diria que eu sou neto desse movimento. É uma honra ser neto de seu Luiz e dona Flora. É uma honra estar à frente da quadrilha pé rachado hoje. E ser quadrilheiro é isso, ser quadrilheiro é amor. Eu acho que ficou claro aqui para todo mundo que no pé rachado nosso amor continua o mesmo. Boa noite. Obrigado. Obrigada, Denilson. Agora eu quero convidar o representante da quadrilha Pipoca Doce Igor Paulo da Silva. Representando aqui, Rômulo Miriam dos Santos, que é o presidente. Obrigado. 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 Gente, eu prometo falar só dois minutos. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer e saudar aqui a mesa na pessoa da nossa presidenta, Ana Paula, e agradecer o trabalho que você vem fazendo pelo Movimento Junino. Aqui, vocês, representantes do poder público, ouviram vários relatos que o Movimento Junino não é só um movimento que acontece no mês de junho e julho, é um movimento que acontece o ano inteiro. Por isso, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que nós avançamos muito. Mas precisamos avançar ainda mais. Avançar de qual maneira? O nosso movimento ainda é muito carente de acesso às verbas públicas que o Estado nos oferece. E nós precisamos acessar essas verbas para que a gente possa continuar mantendo e fomentando essa cultura no nosso Estado. A gente precisa fazer uma política de colisão entre o Legislativo e o Poder Executivo para que possamos criar ferramentas para que esse movimento continue a existir. Vou trazer um dado para vocês que é muito interessante. Só que, em Belo Horizonte, esse ano, nós batemos um recorde de quadrilhas juninas. Nós temos 46 grupos de quadrilhas distribuídos a cada região dessa linda cidade nossa. 46. São mais ou menos cinco grupos em cada regional. Se a gente for colocar que cada grupo movimenta 80, 120 pessoas nessa economia criativa, nós estamos falando de 600 pessoas em cada regional fazendo essa cultura acontecer. Isso em Belo Horizonte. Imagina isso no nosso Estado. Então, a gente precisa criar políticas de leis de acesso a políticas específicas para esse movimento. A gente precisa de uma política de colisão com o nosso governador para criar um grande festival estadual de quadrilhas. A gente merece isso. Nós merecemos esse grande festival. E esse festival é o que vai contemplar quadrilhas de cada canto da nossa linda Minas Gerais. Imagina como seria lindo esse grande festival com todas as quadrilhas. Então, eu chamo a atenção para isso a vocês, representantes do poder público. Avançamos, mas precisamos avançar mais, muito mais, porque Belo Horizonte, com certeza, e Minas Gerais têm o maior movimento junino do Brasil. E nós precisamos ganhar espaço no cenário nacional. Muito obrigado, Ana, e muito obrigado a vocês, representantes do nosso poder público. Muito obrigada, Igor. Muito obrigada, Igor. Já quero aproveitar aqui para te desejar sucesso na caminhada que você está enfrentando aí. E vai ser para a gente também muito importante ter um representante na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Agora, gente, eu quero convidar aqui a quadrilha Chique Chique, com o Jairo Miranda Júnior. representando aqui a Chique Chique, o Jairo e o Paulo, viu, gente? Galera, boa noite. Sou muito vergonhoso, então, vai ser breve o que eu vou falar. A quadrilha Chique Chique foi fundada em 1999, no ano que eu nasci. Então, assim, eu sou novo, bem novo no São João, vim desde 2018. Mas, assim, com relatos dos nossos mais antigos, eu acompanhei a luta que é da quadrilha Chique Chique e de todos os grupos que estão aqui para chegar onde está aqui hoje, para, como que eu posso dizer, para degustar do que a Ana Paula fez para o movimento junino. Então, eu ia agradecer e dar um spoilerzinho que você falou. Quem conhece a Chique Chique, quem sabe da história da Chique Chique, acredito que vai se emocionar bastante nesse ano de 2024 com o nosso tema. Então, espero vocês lá. Obrigada, Jairo. Gente, vocês entenderam aqui que o movimento junino também é mistério, não é? Esse spoiler dele foi bom demais, não foi? Vamos emocionar com o que eles vão apresentar, mas não falou o quê. Obrigada, viu, Jairo? Ai, ai. Olha, agora eu vou convidar aqui a representante do Grupo Folclórico e Cultural Arraial do Brejo Grande, querida Vera Lúcia Ferreira de Assis Gomes. Obrigada. Agradecer a Ana Paula, a mesa e todos, parabenizar a todo mundo por essa sessão maravilhosa. O Brejo Grande nasceu em 1978, num pré-forró de Belô, na quadra coberta do quadro Eustáquio, com cinco quadrilhas, e nós ganhamos o primeiro. Depois teve, com essa ideia toda, o forró de Belô em 1979, com 45 quadrilhas, parece, e nós ganhamos o primeiro lugar também. Depois, continuamos nossa caminhada até hoje, com muita dificuldade, como todos já relataram aqui, realmente uma coisa muito difícil. Somos do bairro Caissara, da Regional Noroeste, e a história é realmente algo muito, muito forte dentro do nosso coração. Toca uma música de quadrilha, como se o sangue começasse a borbulhar em nosso corpo e a gente começasse a dançar, ia pensar, e a gente sonha, a gente perde sono com quadrilha. Qualquer hora que está andando, está dentro do ônibus, está no carro, está em qualquer lugar, você sempre sente aquela força forte, pesada do movimento junino, da música de quadrilha, desse movimento cultural, que a gente não deve abandonar de forma nenhuma, mineiro, grande, muito lindo, e que cresce cada vez mais. Eu quero parabenizar a todos vocês que estão aqui e agradecer por tudo isso. e também dizer, como muitos já relataram aqui, uma vez, um pai, eu estava com dois adolescentes, lá no bairro Caissara, e o pai foi na nossa apresentação, lá na nossa praça, e falou assim, chorou, chorou de emoção, ao ver os dois rapazinhos dançando, de 14 anos, e falou, agora eu sei onde meus filhos estão, que ele era separado da esposa, ele era motorista de ônibus, e ficava preocupado a noite onde aquele estava, e toda noite estava lá ensaiando com a gente. São resgates que a gente faz, são coisas lindas, histórias lindas, dentre outras maravilhosas, que a gente sempre carrega e guarda no coração, e fica lutando para sobreviver, porque é difícil sobreviver, principalmente num bairro como o meu, que às vezes é difícil, não é tão ligado à associação, realmente é uma luta gigante. Mas nós estamos aí, a gente é brasileira e não desiste nunca. Muito obrigada a vocês e parabéns. Muito bom, Vera. E a Vera traz essa menção, somos brasileiros e não desistimos nunca. E ano passado, gente, eu queria aqui, inclusive, parabenizar também o Pé de Serra, e também o Arraial do Brejo, grande, porque o Movimento Juninho é isso, é força, é solidariedade. Quer falar, Vera? Então, vem cá, vem cá falar. Vem cá, fala aqui no microfone para todo mundo ouvir. Você esqueceu, mas o que eu ouvi foi tão marcante que eu não esqueci. Gente, foi uma coisa maravilhosa, por quê? Estava eu ensaiando lá no Caissara, passa o Fernando, aí a Vera que está ali, a Vera que está ali, e era mesmo, nós dois com dificuldade de pessoal, não é isso? Quase que a gente não dança, ele no especial e eu no acesso, que eu caí, aí ele, meu pai faleceu e tudo, o que você se fala do meu pai? Gente, meu pai está lá em cima, com uma estrela, brilhante, fazendo, a quadrilha estelar lá de cima, tem vários nossos lá em cima, que eles estão lá, com certeza, nos assistindo e dando força para nós aqui. Aí, o Fernando vem e me convida para participar do grupo dele. Lá fui eu, lógico, fazer aquele trabalho que eu amei e agradeço ele até hoje, porque a gente não pode ficar sem dançar, seja com o meu grupo, seja com o dele, seja com qualquer um, eu gostaria de, realmente, assim, parabenizar a iniciativa dele e o meu grupo também aceitar, porque os meninos também têm que aceitar, não é, Fernanda? E foi, assim, um trabalho lindo. Eu agradeço demais. E emocionante. Aprendemos um com o outro, e cada um tem o seu estilo, e nós aprendemos um pouco um com o outro. Ô, Vera, é igual eu estava ali falando com o pessoal da São Gerere, ali atrás, que... E o que acontece, gente? Perdão, a São Gerere... Santa Terezinha, desculpa, gente, perdona-me. O que acontece? A gente, quando sobe ali, a gente fica tão nervoso, você passa muito por isso, que a gente esquece muita coisa. Eu lembrei do Tom, de muitas coisas que a gente já passou juntos, dançando juntos, dançando separado, cada um com o seu grupo, e fazendo festa junina. E, assim como esqueci de você também, que é uma florzinha de São João, você juntamente com o outro povo que me faz chorar ali, nós vamos conversar mais tarde. E, quando você me levou para conhecer a casa do seu pai, a energia que a gente sente com todos os troféus expostos, inclusive o primeiro troféu do Arraiar, é surreal. Eu lembro que acho que o Claudinho já tinha comentado isso comigo uma vez, mas muito obrigado por me dar essa oportunidade de parabenizar você e o seu grupo e desejar toda a boa sorte do mundo, não só para você, mas para todos. E estamos de volta, graças a Deus. Isso aí, gente, foi realmente muito bonito o que vocês fizeram lá, viu? Agora eu quero convidar aqui Junina Pega Frango, na pessoa da Caroline Michelle Soares. Está aí? Cadê ele? Aplausos. 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 Boa noite, gente. Bom, primeiramente, agradecer a Ana por abraçar o nosso movimento, porque o nosso movimento vem nessa luta há muito, muito tempo mesmo. Então, a gente sabe aí como que é grande essa conquista hoje para o nosso movimento de Junina ter isso. A Pega Frango, esse ano, completa 25 anos, eu sou muito grata por fazer parte dessa família há 13 anos também. Então, assim, a gente vem resgatando jovens há mais de três anos, em situações mesmo de só Jesus, para falar. Então, assim, é um acolhimento que a gente faz durante essa jornada toda termina um trabalho e inicia o outro e é convidando para poder participar da nossa cultura, que não é só uma dança, é um movimento completo. E agradecer a todos do movimento Junino, nossas quadrilhas aí, que estão há muito tempo também nessa jornada, batalhando para conquistar o que a gente hoje tem. Obrigada. Muito obrigada, Caroline. Agora vamos convidar aqui o grupo folclórico Santa Terezinha, na pessoa da Shirley Melo, mas todos e todas que estão aqui, vêm cá para receber também o voto conjuntamente. Obrigada. 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 Obrigado. Boa noite a todos. Ana Paula, eu trago um grande abraço do doutor Marcos Guarino para você. Obrigada. Fez a maior questão que eu viesse. É o prefeito, viu, gente? É o prefeito de Muriaé. Muriaé. Nós estamos aí desde 1991. Falar de luta, todo mundo já sabe, todo mundo já falou, então, eu acho que a gente só tem que continuar. Ter força para continuar, ter saúde para continuar, ter fé para continuar. A gente não pode parar mesmo. O nosso movimento é imenso e é lindo de se ver, lindo de se ouvir. E mais lindo o trabalho que a gente presta aos jovens, aos idosos, às crianças, a todos que nos procuram. Eu acho que o mais lindo que a gente faz é esse acolhimento. Hoje, Muriaé está começando a despontar nos arraiás. Esse ano é o nosso quarto, quarto arraiá de Muriaé. Um arraiá que está tomando uma proporção. A gente já mudou de lugar quatro vezes. Por que não cabe? Ele cresce tanto que ele não está cabendo mais. Então, quem conhece dependências do SESC deve saber o quanto é grande aquelas quadras. E esse ano a gente vai fazendo dentro do SESC, porque Muriaé não tem lugar que comporta o nosso arraiá mais. 2015, eu vim para a União Junina e eu vim porque eu briguei lá. Eu vi uma postagem que ia ter o arraiá e eu fui brigar. Ué, o que é isso? Por que o quadril do interior não está aqui? Aí o Rick veio me explicar como é que funcionava, que o nosso era o estadual e tal. E em 2015 a gente veio e a gente está na União Junina até hoje. E, quando eu vim, eu só queria estar. Só queria estar ali. Para mim não importava. Eu só queria estar no movimento. E hoje eu sou campeã. Então, eu acho que a gente vai pegando gosto. Aí eu falava, gente, eu nunca marquei quadrilha. Eu vi os marcadores, aí ficava assim, com uma vergonha, que eu não sabia marcar nada. Aí o Jadson falava, vai aprender. Calma aí que você vai aprender. E tive duas notas 10. No último arraiá, que nós fomos campeões. Hoje somos os campeões do estadual. Então, isso cresceu tanto, tanto dentro da gente, que eu acho que a gente tem até medo de morrer. De verdade, gente. Eu fico pensando assim, gente, se eu morrer, quem vai pegar isso? Não pode acabar, gente. Você é grande demais. A gente faz muito. Então, o movimento realmente não pode morrer. Então, o nosso sentimento hoje é só gratidão. Ana Paula, muita gratidão pelo que você tem feito por nós. A bandeira que você tem levantado. O que você viu aqui, com certeza, todos com o mesmo sentimento. Um grande amor de Junino dentro do coração. Eu acho que a gente não sabe viver sem isso. Obrigada. Boa noite. Muito obrigada, Shirley. É isso mesmo, Shirley. É um amor tão grande que a gente não sabe mais viver sem isso. Bom, curioso, não é? Por isso que vocês são importantes, meninas. Estão vendo, não é? Vocês vão pegar o bastão aí. Agora, eu quero convidar aqui, Perecolândia, do município de Itabira, na pessoa do Jonathan Ramon de Almeida. Obrigada. Terra de Carlos do Mundo de Andares, também é casa do movimento Junino. E eu tenho muito orgulho de ser cidadão honorário de Itabira. Pessoal, muito boa noite a todos. Gostaria de agradecer, primeiramente, aos meus dois grandes parceiros, o Fabiano e o Carlos Chiquinho, que, quando éramos adolescentes ainda, fundamos o Grupo Perecolândia em uma região brejeira, dentro de uma escola pública. E, de lá para cá, somos ainda caçulos na estrada, mas estamos há 22 anos juntos. Então, eu quero registrar aqui o meu muito obrigado por essa parceria ao longo de todos esses anos. E agradecer a todos vocês que ajudam a construir, de forma contínua, o movimento Junino e a nos inspirar a querer buscar mais, a aprender mais, a conhecer mais, a participar mais. Agradecer, Ana Paula, por estar abraçando o movimento Junino, que é um movimento lindo, culturalmente falando, mas que tem um trabalho de cunho social que é muito maior. Nós fazemos com que a cultura seja, de fato, uma ferramenta de transformação e inclusão social. E, para que a gente possa conseguir elevar ainda mais esse trabalho, a gente precisa com que o Estado venha para fomentar isso e para que mais pessoas tenham acesso a essa maravilha que é o movimento Junino Mineiro. Então, quero deixar aqui, em nome do Grupo Perecolândia, um grande abraço a cada um de vocês, desejar sorte a todos, mas, principalmente, fé, para que a gente não desanime nessa caminhada, que, apesar de árdua, é uma caminhada maravilhosa. Então, uma salva de palmas a todos os quadrilheiros que não deixam esse movimento morrer. Muito obrigada, Jonathan. Parabéns pelo trabalho. Quero convidar agora o Grêmio Recreativo da quadrilha do Poeirinha, do município de Sete Lagoas, na pessoa do Faustino de Almeida Ferreira Filho. Uai, não, espera aí. Como é que é seu nome? Quem é? O Faustino está aqui. O Faustino, desculpe. 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 Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer à Ana Paula pelo trabalho. Ocupar esse espaço é muito importante para o movimento junino, principalmente do interior. Sabemos como é consolidado o movimento aqui em Belo Horizonte, mas o interior está buscando crescer. Minas Gerais é muito grande, então, a gente tem que ter essa força, essa representação. Então, agradecer, sabe, Ana Paula? Não é fácil, não. O movimento vai evoluindo, tem muita coisa para avançar, mas a representatividade do estadual vem crescendo. E, muito isso, graças à União Junina Mineira, no qual a Poeirinha tem o prazer de estar presente desde 2008, sendo uma das pioneiras do estadual, e também a sua pessoa. e eu queria fazer uma menção também ao nosso presidente fundador, o marcador, o Marcinho. O Marcinho representa muito o que é o movimento junino. Com toda dificuldade que ele está tendo de saúde nos últimos anos, ele não deixa de estar presente. Ele não deixa de estar presente a cada dança, na sua muleta, na sua dificuldade, mas ele está lá. Ele representa o amor que tantos aqui já registraram aqui nesse microfone. E, nesse ano, é um ano muito especial para a quadrinha Poeirinha. Completamos 35 anos. Inclusive, vai ser o nosso tema, que já começamos a temporada, semana passada, e iremos aí no decorrer. E o Poeirinha vem de uma história lá atrás. Quando a quadrinha foi fundada, em 1989, lá do Baía do Camo, em Sete Lagoas, as ruas ainda eram de terra. Então, começou, igual o seu Luiz, a dona Flora falaram, começaram com crianças. Então, as crianças iam para dançar, a poeira levantava. Então, era Poeirinha, e nós caipirizou para Poeirinha. Então, é mais um significado nessa caminhada. Então, é só agradecer a todos, que todos tenham uma temporada abençoada, e nos encontramos aí. Todos são de um afora. Obrigado. Muito bom. Agora, vamos de Arraial do Tadeu, na pessoa da Mariana Evelyn Adão Moreira. Obrigada. Obrigada. Gente, boa noite. A gente fica muito emocionado, receber esse carinho com as quadrilhas. O Arraial do Tadeu começou em 2008, sem pretensão nenhuma, numa igreja católica, com os adolescentes lá. Não tinha o que fazer. Vamos fazer quadrilha. E hoje, o Arraial do Tadeu está aí com um projeto lindo. A gente está homenageando as cidades mineiras. Então, cada ano, a gente vai passar por uma cidade. Esse ano, a gente está homenageando Pirapora. Acabamos de chegar de Pirapora, conseguimos levar o grupo lá e conhecer um pouquinho da cidade. E a gente está fazendo tudo com muito carinho. E espero que seja uma bela homenagem para Pirapora e para Minas e para todos os quadrilheiros. Porque nós somos de Minas. Então, automaticamente, estamos homenageando a nós mesmos. É isso. Obrigada. Muito obrigada. Muito bom, Mariana. Está vendo, gente? É também turismo. Foram levar todo o grupo lá para Pirapora, para conhecer também essa região importante do estado de Minas Gerais. Parabéns. Agora, vamos também homenagear aqui a Companhia Mineira de Dança Folclórica Arraial do Sem Nome, com o querido Claudinho. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. E, engraçado, eu fico vendo os relatos de quadrilheiros, e aí vem uma memória muito grande da minha infância. Arraial do Sem Nome está completando 45 anos agora. E eu conto 45 anos, que foi o primeiro ano que eu dancei. Com 10 anos, eu comecei a dançar quadrilha. Mas o grupo já existia antes, que eu lembro que aquela memória afetiva, que o pessoal da minha família, minha tia, falava, vão na festa junina, vão na quadrilha. Então, eu ainda vou buscar o relato dessa história, porque eu sei que a gente tem muito mais de 45 anos. É gratificante estar aqui. Tenho muito o que agradecer à deputada Ana Paula. Essa casa tem 77 deputados. E só a Ana enxerga e apoia o nosso movimento. Claro. Claro que, daqui a dois anos, aparecerão outros e outros com a ideia de apoiar a quadrilha, apoiar, e depois vão simplesmente sumir. A Ana Paula não some, não. É o ano inteiro trabalhando em prol da quadrilha, das festas juninas. Ela é quadrilheira, sim. E a gente tem orgulho disso. A gente encontra ela em eventos juninos, em festas, ela está presente. E o que faltava para nós era isso. Ana Paula, mais uma vez, de coração, agradeço demais. Então, assim, quando eu vejo o rapaz ali, o menininho ali que não quis falar, com três anos, com um ano de idade, minha filha ganhou o primeiro vestido. Agora ela está com 24 anos e dança. Minha netinha tem três anos. Com seis meses, ela ganhou o primeiro vestidinho dela. E, atualmente, ela não participa da quadrilha. Ela dança. Ela sabe toda a coreografia. Aqui ele tem piquititinho lá e movimenta o nosso grupo. Ela virou como se fosse uma estrela do movimento junino. Isso dá um orgulho muito grande. Meu filho, com sete anos, dança quadrilha. Então, sabe, a gente tem orgulho de saber que isso vai perpetuar o movimento junino para anos e anos e anos. A maioria aqui que tem filhos, com certeza, eles vão ser quadrilheiros. Então, a gente tem que agradecer muito o movimento junino. E tem um relato do nosso presidente da União Junina, que sempre quando eu tenho algum movimento, eu peço para ele citar. Ele fica até com vergonha, mas eu vou resumir. Ele, com falta de 14 anos, perdeu pai e mãe. Ficou órfão, morava numa área de risco e ficou perdido. Encontrou na quadrilha o caminho. Já foi conselheiro tutelador às vezes, já foi assessor parlamentar, e por aí ele vai. Se não fosse a quadrilha, as festas juninas, onde ele estaria no momento? E a história dele, gente, se repete por vários e várias e várias pessoas. O movimento junino salva. O movimento junino cria. O movimento junino dá alegria para todos os presentes. E o que falta para a gente, realmente, além da Ana Paula Siqueira, que nos ajuda muito e muito, é o Estado reconhecer o movimento de uma outra forma. Então, eu queria que os representantes do poder público, que estão aqui, do Estado, da Secute, visualizassem o movimento junino e conhecessem o movimento junino. Não existe uma festa junina sem quadrilha. Não existe o Arraial de Belô sem quadrilha. Então, quando se investe 500, 100, 1 milhão, 2 milhões em um evento, e não investe nada nas quadrilhas, fica sem sentido. O poder, o Estado tem que investir nos grupos de quadrilhas. E, ano passado, foi lançado o edital da Lei Paulo Gustavo, que, quando chegou até nós, nós falamos, gente, isso aqui não vai beneficiar, não. Apesar de ter um item lá de festa juninas, e depois a gente ficou sabendo que o edital em si foi um copia e cola de outro edital do Nordeste. Aqui em Minas, em Belo Horizonte, a gente não fala brincante. Nós não temos brincante, nós temos quadrilheiros e dançarinos de quadrilha. Então, futuramente, quando for lançar um edital que for beneficiar os grupos juninos de Belo Horizonte, procure nós, procure a União Junina, vamos fazer esse edital em parceria, e assim vocês vão chegar em cada quadrilha de Belo Horizonte, em cada quadrilha de Minas Gerais, em cada cantinho onde tiver quadrilheiro. Vamos pensar nessa maneira. A Paula Gustavo está aí para abrir, vem, não vem, a gente está esperando. Mas, antes que se lançar esse edital, e que tenha a ideia de beneficiar os grupos juninos de Belo Horizonte, de Minas Gerais, nos procure. Procure a União Junina e vamos tentar fazer esse edital junto. Procure a Ana Paula, que aí vocês vão fomentar o movimento junino muito maior, muito e muito mais. Desculpe, gente, o movimento junino vai crescer muito mais. Atualmente, nós temos, além da emenda parlamentar da Ana Paula Sequeira, que nos ajuda muito com a confecção do figurino, temos a subvenção da Prefeitura de Belo Horizonte, que é no valor de 30 mil reais, e do Estado não temos nada. Os grupos, o grupo campeão do Arraio de Belo Horizonte viaja o Brasil inteiro, todo ano vai para fora. Mas ele não sai daqui representando Belo Horizonte, ele sai representando Minas Gerais. E o que falta é justamente isso, Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, a Seculti, nos apoiar dessa maneira. Nós precisamos fomentar os grupos, fortalecer os grupos, que se tem 45 agora em Belo Horizonte, vai ter 60, 70, em Minas Gerais vai ter 100, 200, 300, e esse é o movimento junino crescer. O Arraio de Belo Horizonte é considerado, em primeiro lugar, o melhor evento junino da região sudeste, e o segundo é do Brasil. E o Estado tem que ver isso. O Estado tem que reconhecer isso. E nós, representantes do grupo de quadrilhas, estamos abertos a diálogo para fomentar isso e fazer uma parceria. A Ana Paula está aí, o suporte que nós temos, temos a União Junina, e é isso que queremos de vocês. Agradeço a todos de coração. Somos quadrilheiros com muito orgulho e com muito amor. Obrigado, gente. Obrigada, Claudinho. E agora eu vou convidar todo mundo para a gente poder reunir aqui para fazer um fotão, antes de a gente encerrar aqui a nossa solenidade. Convidar todo mundo, a mesa também, fazer a foto com a gente. Os fotógrafos nos organizem aqui, por favor. Vem, pode vir, todo mundo. Vem, vem, vem. Achei que foi só um. Não falei com ele que era só dois, e ele não viu, não era. Eu vou precisar desses nomes, porque o pessoal da taquigrafia vai precisar. Boa noite. Boa noite. A gente vai mostrar essa beleza. Eu vou apresentar para vocês o projetinho de Muriáé. É, o projetinho de Muriáé. Tira o casal. Vai tirar o casal. Mãe. Tira o casal. Lenice. Shirley Melo. Shirley. Tira os três da cabeça. Tira os três da cabeça. Obrigada. 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 Tira o casal. Eu sou quadrilheiro, com muito orgulho, com muito amor, eu sou quadrilheiro, com muito orgulho, com muito amor. A audiência também está disponível? Falou, dona Vera. Está bem? Está bem? Tirou? Nossa. Bom, gente, que dia emocionante. Gente, mais um dia muito emocionante para a gente estarmos aqui. As falas de vocês estão todas gravadas, registradas. As observações que vão de encontro aqui, a necessidade do fortalecimento da política estadual de cultura. Nós vamos formatar todas em requerimentos que serão aprovados na próxima reunião ordinária da Comissão de Cultura. E esse documento vai ser oficializado, Claudinho, com todas as ponderações que foram feitas aqui por você e por todos os representantes dos grupos. Eu queria, gente, mais uma vez, reiterar com vocês o meu compromisso incondicional com o movimento junino mineiro. E que a gente possa, na próxima oportunidade de novas homenagens, ter cada vez mais e mais grupos aqui presentes, representando esse movimento belíssimo. E que eu possa também, no fortalecimento da nossa atuação política, não só através do recurso de emenda parlamentar, que certamente no ano que vem estará novamente disponível para vocês, que a gente possa fomentar a política de cultura, de cultura popular, no Estado de Minas Gerais e nos demais municípios. Durante as falas de vocês aqui, eu fui ficando muito emocionada. E, particularmente, vou também compartilhar com vocês aqui. Ontem era um dia de festa na minha casa. Era aniversário do meu pai, que não está mais conosco. E, durante o ano passado, foi um ano muito difícil para ele, de tratamento de saúde, ele me fez um pedido, que foi estar no Arraial de Belo Horizonte. E essas são as melhores memórias que eu tenho do meu pai do ano passado. Comigo, com a minha mãe e com todos vocês, na Praça da Estação. Então, que a gente possa, também quero agradecê-los, porque essa foi uma data muito marcante para todos nós. E foi uma escolha dele. Ele falou assim, Ana, você acredita tanto no movimento junino, hoje eu quero ir lá ver com os meus olhos. Então, gente, parabéns pelo trabalho. Cumprida, sim, a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares que estiveram conosco, das convidadas, dos convidados, de toda a equipe técnica da casa que está aqui conosco, do nosso gabinete, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Parabéns para todos. Obrigada. 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 Obrigado.